Música Muito bem, muito boa tarde, 14 horas e 54 minutinhos, faltando 6 minutinhos aí para as 15 horas Estamos chegando aí com a jornada esportiva 2019, estamos ao vivo aqui na cidade de Passo Fundo Onde teremos a transmissão hoje à tarde de Gaúcho e Brusque pela série D do Campeonato Brasileiro 2019 Neste momento que as duas equipes estão entrando no gramado e eu chamo o repórter Eric Joy Dizendo as primeiras informações das duas equipes, muito boa tarde Eric Muito boa tarde Clóvis, boa tarde a você que está nos ouvindo Voltamos a Passo Fundo, Arena BS Bills para mais um jogo do Gaúcho O Gaúcho que joga hoje sua quarta partida e em casa a segunda vai enfrentar a equipe de Brusque E o time do Gaúcho precisa vencer Clóvis Eric, as escalações bem rapidinho aí para a gente vai para o hino nacional aí em seguidinha O time do Gaúcho do técnico Fabiano Borba vem a campo com William 1, Boni 2, Bruno Bruno com a 3 Eric 4, Otávio, Moisés Baiano 8, Adilson 10, 17 Lucas, 16 Felipe D'Artora, 13 Marlon e 28 Dmitri Os reservas são Robinho 22, 21 Pedro Lima, 14 Lucão, meia dúzia Felipe Borowski, Leo Gaúcho com a 18 5 para Maylon, 15 Tom, 11 Andrius, 23 Henrique Café, 27 Rafinha Magalhães e 9 Paulista Este é o time de Passo Fundo Gaúcho Este é o time do Gaúcho que sai jogando aqui nesta tarde, todos perfilados, já tem a escalação do time do Brusque O time do Vaguinho Dias, o Brusque de Santa Catarina vem a campo com Zé Carlos 1, 2 Edilson, Jansson 3, Magrão 4, Meia dúzia Iton, Gama 5, 8 Thiago Alagoano, Romarinho 10, 7 Fio, Júnior Pirambu com a 9 E Jefferson Renan com a 11, estarão em campo E no banco de reservas, Dida 12, 13 Cleitão, 14 Neguete, 15 Rodinei, 16 Thiago Henrique, Vinícius com a 17, 18 para Maranhão Clóvis Essas duas equipes que estão aqui no gramado nesta tarde, a gente vai transmitir aqui para Gaúcho e Brusque, já perfilados ali, todos aí guardando aí para o início do hino nacional E Eric, como é que a torcida aí, bastante número? A torcida vem sim, no jogo que fizemos com o Foz do Iguaçu, onde o Gaúcho enfrentava a equipe de Foz Via-se uma torcida bastante participativa e hoje também, na transmissão, vai dar para notar ali na arquibancada Uma bateção da torcida organizada do Gaúcho, que se fez presente hoje também Está dando fair play, será que não vamos ter ido, Eric? Não sabe nada, alguma informação Eu acho que não, porque os atletas agora se cumprimentam, cumprimentam a arbitragem Vão selecionando o lado aqui para começar a partida, as primeiras movimentações E por falar em arbitragem, vamos dar nota ao árbitro da partida, o Rodrigo Domingues Assistente 1, Fábio Baesteiro Assistente 2 é a Leandra Cossete O quarto árbitro é o Heleno Todeschini Esse pessoal todo é de São Paulo E o delegado, esse de Passo Fundo, Paulo Roberto Bibiano Muito bem, Eric, obrigado pelas suas informações Tudo pronto aqui, são 14 horas e 58 minutinhos Faltando 2 minutos para começar o jogo aqui em Passo Fundo É Gaúcho e Brusque A primeira partida, o Brusque ganhou, foi isso, Eric? É isso aí, a primeira partida que o Gaúcho enfrentou o Brusque Lá em Santa Catarina foi 3 a 2 para o Brusque Aliás, a última partida que o Gaúcho fez Nesse primeiro turno, o Gaúcho enfrentou o Foz do Iguaçu e ganhou na primeira partida em casa Jogo que nós transmitimos, Clóvis Depois foi jogar no Rio de Janeiro, onde perdeu 2 a 1 para o Boa Vista E jogou a terceira partida contra o Brusque, 3 a 2 E agora o Gaúcho inicia o retorno jogando contra o time de Santa Catarina Às 15 horas, jogo de agora E o Gaúcho tem a necessidade de vencer porque está em terceiro lugar no grupo Vai enfrentar o primeiro colocado, o Brusque, com 9 pontos E o Boa Vista e o Foz do Iguaçu jogam hoje também Se ganhar o Boa Vista, aí a situação do Gaúcho fica complicada Muito bem, tudo pronto aqui Está quente hoje, hein? A temperatura aqui nesse momento, 20 graus, 20 graus é a temperatura E eu pedi para você, a torcida, temos bastante torcedores aí, Eric? Eu não lembro se você falou aí Bastantes torcedores, sim Arena ABS Bios? Mais de 500 pessoas, com certeza Mais de 500 pessoas? Muito bem Tudo pronto aqui na Arena ABS Bios? Para começar aí O jogo aqui nessa tarde Falamos, é claro, diretamente aqui dessa cidade maravilhosa de Passo Fundo, né? Cidade linda aí, hein? Que nos acolheu muito bem A gente está muito feliz em estar aqui fazendo este jogo Hoje o tempo está agradável, a temperatura não está frio, né? Vejo aqui pessoas aqui, até de... Manga curta, Eric, não sei se você viu aí É a torcida bastante participativa mesmo O pessoal tem uns de jaqueta, uns de manga curta Então aqueles que são mais calorentos, Clóvis Vem de manga curta e tem torcida visitante também Teve pessoal que veio lá de Santa Catarina Umas 10 pessoas, mas está apoiando o Brusque também Maravilha, este é o Eric Joy aí também, né? Olha os torcedores aí, como você vê na tela aí Bastante torcedores aí Na Arena BS Bios Aqui em Passo Fundo, né? Tudo pronto aqui para começar o jogo Você vê aí as imagens Perfeitas, né? Da nossa equipe da Rádio Web Voz Gerechim Que estamos fazendo essa transmissão Quero mandar um grande abraço ao Fernando Do Maicuzo Também o Eduardo E também o nosso amigo que está nos auxiliando hoje à tarde É o Gustavo Que está nos auxiliando em São Paulo hoje Fazendo o scout do jogo aqui Da cidade de Passo Fundo Tudo pronto para começar o jogo aqui Na Arena BS Bios Saida de bola para o time do Gaúcho de Passo Fundo E a gente vai dar o pontapé inicial Da partida arbitragem Checando todos os lados Só uma informação rapidamente É que dá para perceber na imagem Na parte ali central, à esquerda Uma qualidade do gramado está um pouco danificado Não sei se por conta das chuvas Mas pode ser que tenha alguma alteração no gramado Por conta das chuvas A qualidade do gramado não está 100% hoje não Tudo pronto para começar o jogo aqui Arbitragem checando lá o seu relógio Acertando para começo de ir Apita o árbitro Rola a bola aqui Na Arena BS Bios Saída de bola para o time do Gaúcho de Passo Fundo Vamos contar para você Os primeiros 45 minutos Aqui desta arena maravilhosa, linda Que é Arena BS Bios É um lateral já para o time do Brusque Cobrado aqui no lado direito Chegou ali e fez o apoio em cima do jogador número 9 ali O Júnior, né Eric? E aí é uma falta para o time do Brusque Cobrar no lado esquerdo A primeira cobrança de lateral Era para o Júnior E o Eric acabou chegando com muita força E a primeira falta marcada Falta cobrada para o time do Brusque Mexe na bola o time do Brusque Tocando bola no setor defensivo Quem está na bola ali é o jogador número 4 Que é o Magrão Magrão retornou lá atrás para o Zé Carlos Zé Carlos não quis saber de brincadeira Meteu para frente de qualquer maneira No meio do campo Já domina ali o time do Gaúcho Que despacha para frente é o Bruno De qualquer jeito O jogo joga Fica jogado A bola alta agora no chão ali Botou no chão Quem está na bola é o jogador número 17 ali Que é o Draminha É o Lucas Drama O 17 é o Lucas Drama do Gaúcho De passo fundo Desce o Brusque lá pelo lado direito Uma oportunidade pelo lado direito Invadiu o bico da área Um acruzamento na área Nas mãos do goleirão William Que fez a defesa sem muito trabalho Os primeiros movimentos Aqui na arena BS Bills 0 a 0 é o placar aqui Em passo fundo Gaúcho e Brusque Os primeiros movimentos E uma falta É o que cometeu o jogador número 28 Que é o Dimitri É a falta marcada Contra a equipe do Gaúcho E a primeira chegada De certo perigo da equipe do Brusque Lá pela direita Vinha carregando a bola O Jefferson Renan Fez o cruzamento E tocou nas mãos do goleiro O goleirão William segurou Já mexe na bola O time do passo fundo Lá com o Dimitri No lado esquerdo Deu ver o toque ali A bola saiu para a lateral Lateral para o time Do Gaúcho Cobrar lá do esquerdo E a galera continua cegando Continua cegando Aqui na arena BS Bills Nessa tarde De Domingo Hoje 26 Aí já Gente 26 De maio de 2019 Uma bola para o meio ali Roubou a bola Jogador número 10 Que é o Adilson Botou mais atrás Quem domina ali O Eric Na frente Para o Lucas O melhor Quem estava na bola Jogador número 13 Que é o Marlon Puxou ali na esquerda O chute de longe No poste E a cabeça E o gol Gol Está anulado Arbitragem Está marcando Impedimento Eric Arbitragem Marcou O assistente Um Aqui do meu lado Direito Levantou Sinalizou Impedimento No segundo toque Porque o Felipe D'Artora Foi limpando Limpou da marcação Bateu Ela explodiu No poste direito Do goleiro Zé Carlos E voltou E aí no rebote O jogador Que fez o gol Estava impedido Marcada a irregularidade E permanece Zero a zero Zero a zero O placar aqui Arbitragem Marcou o gol Anulou o gol Desce o Brusque Lá pelo lado direito E a arbitragem Não marcou Falta Segue o baile Eric Foi falta ou não foi? Olha o jogador Do Brusque Carregava a bola Sozinho Ia para cima Da marcação E o Gaúcho Apenas apertou E segundo a arbitragem Não houve falta Toca na bola O time do Brusque No setor defensivo Lá tocando bola Jogador número 10 Que a pouquinho A gente vai abrir aí O WhatsApp Para você participar Mandar o seu recado Da onde você é Da onde você está Da onde você Para você participar Aqui da nossa transmissão Também O WhatsApp Vamos liberar para você Participar aqui Fazer aquele contato Mas o importante É de você dizer Da onde você é Da onde você é A cidade Da onde você é Para que a gente possa aqui É claro Falar com você Tá bom? Então combinado Na sequência Em seguidinha A gente vai Abrindo o WhatsApp Toca na bola O time do Brusque No setor defensivo Mas o Gaúcho Já chegou lá Nos primeiros momentos Tem jogador caído lá Eric Joy Tem jogador caído Do Gaúcho ali Sente bastante Parece que A coisa foi feia Eric Eu não sei se você Chegou a ver o lance Exatamente isso O jogador do Gaúcho Acabou sofrendo Uma dividida Tá caído no gramado Vão alguns jogadores Do Gaúcho Pressionar Arbitragem Porque não Não foi marcada a falta Nem muito menos Cartão amarelo Mas o jogador do Gaúcho Permanece caído E vai receber atendimento Ele que levantou A mão para cima Vamos ver se é algo sério Ou não Quem tá caído ali O jogador É o Dmitry É o Dmitry Que tá caído O Eric ali Eu não vi o lance Mas parece que tá sentindo Lá o jogador Ele mesmo Tá tudo bem Tá tudo bem com ele Camisa 28 O médico Joga água na perna Não sei Se foi na perna Direita ou esquerda E vamos ver Se ele vai conseguir Voltar 100% pro jogo Muito bem Levantando O jogador Dmitry Ele tá saindo Acho que ele sofreu Uma pancada na cabeça Pelo que dá pra sentir Ali né Uma pancada na cabeça Que ele estava sentindo Ali Saída de bola Para o time do Brusque Ali O arbitragem Acho que vai dar Bola ao alto Isso aí Vai dar Chamado fair play Bola ao chão Bola ao chão E o Dmitry Já foi autorizado Pela arbitragem Para retornar O gramado Muito bem Estamos nos primeiros Movimentos aqui Na cidade de Passo Fundo Onde o Gaúcho Disputa aí A série D Do campeonato brasileiro Nós estamos transmitindo No canal da CBF Isso mesmo O canal da CBF Transmitindo pra você Essa partida Entre Gaúcho E Brusque Pelas Campeonato brasileiro Série D O campeonato brasileiro Série D Que traz aí o Gaúcho E tem mais alguns times Aqui do Rio Grande do Sul Como Caxias Né Eric Caxias Também Enfrenta aqui Disputa Série D Do campeonato brasileiro É isso aí Clóvis Participação Dos times Do Rio Grande do Sul Também No campeonato brasileiro Série D O Ipiranga Que joga hoje Também Às 15h30 15h30 Joga no Colosso da Lagoa A partir das 15h30 Aí diante Da Tombense Da Tombense Pelo campeonato brasileiro Série C O Ipiranga Que foi campeão No meio da semana E nós estivemos lá Eric Transmissão Estivemos na transmissão Do jogo entre Ipiranga E Esportivo O Esportivo Perdeu para o Ipiranga Pelo placar de 2x1 Em Bento Gonçalves Que foi Um título O primeiro título Nosso da transmissão É verdade Eric Você estava muito nervoso Hein Eric Com certeza Clóvis Olha só Teve uma falta marcada E a torcida Cheou muito Por conta do árbitro Ter marcado a falta A bola Vinha em direção Ao centro E o Moses Baiano Acabou dando carrinho E segundo a arbitragem Houve a falta Vai ser cobrada Para a equipe do Brusque É uma boa falta Para o time do Brusque Ali quem vai para a cobrança É o Thiago Autorizado ali Para a arbitragem É ele que vai para a bola Levantamento na área O corte da zaga De qualquer maneira Tirou lá o Eric Que é o teu tocaio Meteu mais atrás O chute de longe Sem muita precisão A bola saiu longe Ali da meta Do goleirão William E a reposição de bola Para o time Do time Do Gaúcho Eric A falta cobrada A defesa do Gaúcho Afastou E na sobra O Thiago Alagoano Bateu Mas bateu mal Ela saiu à direita Do goleiro William E foi para fora O goleirão William Meteu o pé na bola Para frente Já houve o corte Ali da zaga Do time do Gaúcho Vai sobrar Na direita lá Não conseguiu dominar O Jefferson Renan E a bola saiu Para a lateral Lateral para o time Do Gaúcho Cobrar pelo lado Esquerdo É os primeiros movimentos 0 a 0 O placar é aqui Na cidade de Passfundo O Gaúcho Enfrenta o Brusque Você que está Acompanhando aí Anote o nosso WhatsApp Liberado para você Participar E mandar o seu recado No 5 4 9 9 9 3 1 5 2 5 8 5 4 9 9 3 1 5 2 5 8 Esse é o nosso WhatsApp E você manda O seu nome A cidade E o recado Que a gente fala Aqui para você Manda aquele recado Do lateral Para o time Do Passfundo Aliás do Gaúcho Do Gaúcho Cobrar Não é Passfundo É Gaúcho Eu tenho que me acostumar Porque a cidade É Passfundo Mas aqui Gaúcho De Passfundo A forte equipe Que está disputando A série D do Campeonato Brasileiro Lançando um chute De longe Meteu muito alto Sobre a meta Do goleirão Zé Carlos E a torcida Aplaudiu aí Eric Joy Aplaudiu mesmo A bola vinha Da cobrança Do lateral Foi desviada De cabeça E o Felipe D'Artora Bateu Uma bomba Enxugou Ela viajou E foi para fora E mais uma vez Ele As duas importantes Chegadas Do time do Gaúcho Foram com ele Aquela do gol impedido Que foi ele Quem tivera feito A batida Que bateu na trave E dessa vez Também ele bateu E a bola foi para fora Muito bem Cobrança de tiro De meta ali Para o time Do Brusque E aí o corte Da zaga Do Do time do Gaúcho Já Eric Para a lateral O Eric É o teu tocaio Que botou para a lateral É isso aí A bola vinha Da reposição Tentava o Junior Pirambu Fazer o domínio de bola Acabou se perdendo Em linha de lado Desce aqui O time do Gaúcho Que pelo lado direito Quem está na bola O jogador número 16 Que é o Felipe D'Artora Dominou Puxou Pisou na bola ali Houve o toque Arbitragem Mandou seguir Não houve nada Segue o baile Quem domina ali O Boni Botou mais atrás Pisou na bola ali O jogador número 16 Que é o Felipe D'Artora E caiu ali Arbitragem Mandou seguir O árbitro deixa jogar Eric O arbitragem está deixando Seguir o baile Não está dando faltas Na sua frente Foi uma falta E a arbitragem deixou seguir A arbitragem deixou seguir Agora sim Para o lance Porque o jogador Do Brusque caiu E vai receber Atendimento médico Ele põe as mãos Ali atrás Da panturrilha direita Ele adiantava a bola E recebeu a chegada Da marcação Do camisa 2 Boni Apertou em cima Da marcação E acabou tomando a bola Mas a dividida Com o jogador Fio E ele acabou sentindo Nem recebeu O atendimento médico Já levantou Clóvis Muito bem ali E a arbitragem Na minha opinião Ali o Eric Foi falta Mas a arbitragem Achou melhor correr o jogo Eu acredito que foi falta Ali na minha opinião No primeiro lance A arbitragem Não deu falta E logo Logo depois O jogador Fio adiantou a bola E o Boni chegou Parecia falta Aparentemente Mas o juiz Deixou o jogo seguir Bola Alção ali Já toca na bola O jogador Eric Um chute pra frente A arbitragem Manda o jogo seguir Chegou de cabeça Cortou ali É o Moisés Um toque e retoque ali E a arbitragem Agora tá marcando falta Marcando falta No lado direito De ataque Uma boa bola Pra ser alçada Aí Eric Na área É a bola prensada Pela direita Aquele bate Rebate Dessa vez A arbitragem Marcou a falta E o Felipe D'Artoura Vai fazer a cobrança Pela direita Pertinho da linha De lateral E já se posicionam Jogadores do Gaúcho Pra cobrança Foi curtinha Já toca uma bola ali O jogador número 16 Que é o Felipe D'Artoura Cruzamento na área Corta a zaga De qualquer maneira Tirando o perigo Que rondava ali A área Do time Dubluski E o Adilson Não quis saber De brincadeira Botou um atraso Aí para o goleirão Adilson William Desculpe William despachou A bola pra frente Quem domina ali O jogador Felipe Meteu pra frente Uma boa jogada Tirou ali De qualquer maneira A zaga Eric bota no chão Muito bom zagueiro Muito bom zagueiro E a arbitragem Agora sim Marcou a falta ali Que na minha opinião Foi uma chegada Mas não foi falta Eric O Phil tentava ganhar Espaço pra abrir E fazer o passe O D'Artoura Também apertou Na marcação E a arbitragem Marcou a falta Já cobrada Roda a bola A equipe do Brusque A informação é claro Para Banrisul Banrisul conosco Mexe na bola O time do Brusque Abriu aqui na esquerda Quem tá na bola O Ayrton Mais na frente Volta ali para o Ayrton O time do Brusque Tentando avançar Pelo lado esquerdo Meteu aqui na direita Pra Phil Um lançamento Na frente Há perigo no lance Ali quem tá na bola O jogador número 9 Que é o Júnior Já retoma a equipe Do Gaúcho Toca a bola No setor defensivo Com o Eric O time do Gaúcho Tocando bola Tocou errado Quem domina É o Romarinho Abriu aqui na esquerda Pra Phil O time do Brusque E a arbitragem Ali foi falta Marcou a falta E chegou realmente Chegando ali Eric Agora o jogador Eric Diz que é a terceira Na próxima Não quer saber De brincadeira Vai amarelar Ali o jogador Número 4 Eric É o Romarinho Tocava a bola Quem recebia Era o Phil O Phil inverteu E o Eric Acabou chegando Atrasado Com muita força Foi advertido Pela arbitragem E o Brusque Vai ter Uma falta Pra fazer a cobrança O camisa 8 O Thiago Alagoano E o Ayrton Estão lá Pra fazer a cobrança A bola sumiu O goleirão William Ela tinha lá Aliás Isso aí Está chegando Na bola Aqui O jogador Número 8 Que é o Thiago Alagoano Isso é ele Que vai pra bola Eric Eu acho É uma boa Falta no lado Esquerdo Autorizado Ali pela arbitragem Tudo pronto Três jogadores Na barreira Goleirão William Orientando O chute Muito forte Por cima da meta Do goleirão William Quem chutou Ali foi o jogador Ayrton Eric Estavam Alagoano E o Ayrton Na bola Não houve o cruzamento Ele bateu De pé canhoto Direto pro gol E direto pra fora Muito bem Os primeiros movimentos São nove minutos E trinta Da primeira etapa Zero a zero O placar aqui Na arena BS Bills Linda arena Muito bonita Muito bonita Aconchegante Está de parabéns A equipe A diretoria Aqui Do gaúcho De passo Fundo Lateral para o time Do Brusque Autorizado Já cobrou Botando a bola Atrás ali Houve o corte Bate e rebate Sobrou a bola Para o time Do gaúcho No lado esquerdo Quem está na bola O jogador Da Dilson E a bola Saiu para a lateral Lateral para o time Do Brusque Lateral para a equipe Do Brusque Já cobrada São as movimentações Da equipe De Santa Catarina Lá pela direita Falta marcada Que favorece A própria equipe Vamos aproveitar O embalo aqui Conversar com O nosso presidente O presidente Augusto Presidente Augusto Da arena BS Bills E também aqui Do gaúcho Dizer a ele É claro Uma satisfação Dizer ele Boa tarde Boa tarde Vou aproveitar Que te enganasse No nome Para mandar um Grande abraço Ao Adilson E mandar os parabéns Pela vitória Pelo campeonato Acesso Merecido Por Ipiranga Um jogo difícil Como tu estás vendo Aqui O Brusque É um grande time Mas a gente Tem trabalhado A semana toda Para conseguir Os três pontos Em casa Que é a nossa Obregação Ganhar aqui E seguir vivo No campeonato Brasileiro Da série D Presidente Augusto Do gaúcho Aqui está conosco Aqui na nossa cabine Quero dizer para vocês Assim gente Que ele é claro É uma pessoa Fantástica Também que está Conosco A classificação Do grupo A 15 Brusque com 10 pontos Boa Vista com 6 O gaúcho aparece com 4 pontos E o Foz Não traz nenhum ponto O gaúcho ganhando hoje Vai para 7 pontos E assume a segunda colocação Do grupo ainda Provisório Mas é claro que Assume a provisória Eric Joy E tem um jogo Após as 16 horas Que é o Foz do Iguaçu E Boa Vista O Boa Vista Que está com 6 pontos Porque para o gaúcho O Foz do Iguaçu Tem que ganhar E o gaúcho Também tem que vencer Para ir a 6 pontos E ficar pelo menos Encostando no Boa Vista Para brigar pelo menos Para o segundo lugar E quem sabe ganhar O gaúcho fazendo hoje A pontuação necessária Os 3 pontos Vai para 7 6 porque ganhou Uma partida apenas Não Ele tem 4 pontos Tem 4 pontos Vai para 7 pontos É isso Isso aí Ele tem 4 pontos Empatou uma E ganhou uma Então são 4 pontos E ganhando hoje Vai para 7 pontos Essa é a projeção Mas isso Tudo ainda Pode acontecer Olha o time do É um soque ali Entre dois jogadores E a arbitragem Está marcando falta Uma carga em cima Jogador número 6 Só deu a carga Em cima do jogador Do passo fundo Do gaúcho De passo fundo Mais uma vez Que o Ayrton Comete a falta E foi advertido Pela arbitragem O gaúcho vai ter Cobrança Para ser executado Aqui pela direita Pertinho Da linha de meio De campo Quem vai para a cobrança É ele mesmo Felipe D'Artora Vai para a cobrança O jogador número 16 Felipe D'Artora Autorizado pela arbitragem Levantamento na área Subiu de cabeça E tirou a zaga Do Brusque De qualquer maneira O D'Artora Levantou E o Magrão Subiu mais alto Que todo mundo Para afastar A sobra é Da equipe de passo fundo Felipe D'Artora Dominou Puxou mais na direita Aqui Se aproxima ali O lance muito forte A bola tocou E quem tocou Por último ali Foi o jogador Número 13 Marlon Lateral para o time O time do Brusque A minha esquerda Aqui Eric Onde estamos encaminhando Para os 13 minutos iniciais 0x0 O placar O Felipe D'Artora Tocou no corredor A bola era para o Marlon O Marlon adiantou E acabou Encontrando a linha de lado Portanto O lateral era Para a equipe do Brusque E já foi cobrado O time do Brusque Tocando na bola Há perigo no lance Quem toca na bola É o Felipe D'Artora Puxou para lá e para cá Venceu a jogada No meio de dois Passou por mais um ali O Felipe D'Artora Boa jogada Caiu E a arbitragem Marcou falta Eric Uma boa falta Quase no bico da área ali Uma falta perigosa Contra a equipe do Brusque Isso aí O Felipe D'Artora Carregava a bola Muito perto da grande área Ele limpou para a esquerda Acabou sofrendo a falta A falta está marcada É perigosa Lá pela esquerda Ele pega a bola Nas mãos Ele mesmo Quem vai fazer a cobrança Importante falta Para a equipe do Gaúcho Lá pela esquerda É uma boa falta Não consigo visualizar Quem está na bola Está lá o jogador Número 10 Que é o Adilson Que eu enxergo daqui É o Pony O 28 ali também Que é o Dmitry E o Dmitry também Está na bola lá Eric Uma boa oportunidade Para o time do Gaúcho Efetuar ali O disparo Contra a meta Do goleirão Zé Carlos Que orienta a barreira lá Tudo pronto ali Arbitragem Orientando a barreira Tentando Oi Tem um empurra Empurra O zagueiro Eric Está na área Um empurra Empurra Com a defesa O fio está por lá Também E a arbitragem Agora posiciona Melhor a barreira Vai ser autorizada A cobrança Quem está por lá É o 26 Da equipe do Gaúcho O 28 O 28 Dmitry E o Otávio também Eu acho que é o Otávio Que vai vir a bola É ele que vai vir a bola O chute de longe Zé Carlos Espalmou Não quis saber De brincadeira Tirando um forte Uma bomba ali Do jogador Otávio Eric Joy É a cobrança Veio de primeira Ele bateu direto Para o gol Mas bem posicionado O goleiro Zé Carlos No centro do gol Botou a bola Para frente Espalmou Chegada importante Da equipe do Gaúcho Mexe na bola O time do Gaúcho Lá pelo lado esquerdo É um lateral Para o time do Gaúcho Quem cobra lá O jogador Boni Botou a bola em funcionamento Subiu a carga ali Arbitragem Vai marcar a falta ali Da equipe Marcou contra ali Marcou contra O time do Brusque Eric Quem estava na bola O jogador número 8 Que cometeu a falta O Thiago Alagoano Dividida de cabeça O Alagoano E o Jefferson Renan E a arbitragem Marcou a falta Desce o Gaúcho aqui Com o jogador Boni Pelo lado direito Domina Fez a proteção Ainda a perigolância A jogada aqui No lado direito Botou mais atrás Quem domina ali É o Marlon E a arbitragem Não marca nada O chute em cima Prensado E a tiro de meta Para a equipe Do Brusque cobrar O Boni tocou O Marlon Pela direita Vinha carregando Tentava espaço Para o cruzamento Levou para cima Da marcação Acabou sendo desarmado E no segmento Da jogada O defensor do Brusque Bateu em cima Do próprio atacante Do Gaúcho A bola saiu Em linha de fundo E o tiro de meta É a favor da equipe De Brusque E a informação É do Banrisul Tiro de meta Para o time Do Brusque Bate e rebate De cabeça No meio de campo Roubou a bola Ali o jogador Adilson Abriu aqui na esquerda Quem domina Felipe Dardora Inverteu a bola Forte Vai chegar na bola Dmitri Conseguiu dominar Ainda Mais na frente É o Lucas Drama Corto para trás Nos pés do Adilson Puxou para lá e para cá Perigo no lance Abriu na direita Quem está na bola É o Dmitri O cruzamento A bola explodiu Ali foi para escanteio Eric lá pelo lado esquerdo Uma boa descida Do time do Gaúcho E que boa a bola Do Adilson Ele recebeu pelo meio Limpou do defensor Fez o passe ao fundo E o Otávio Tentava fazer o cruzamento A bola foi desviada Pela defesa É escanteio Para a equipe do Gaúcho Escanteio para o time do Gaúcho Lá pelo lado esquerdo Uma boa oportunidade Para o Gaúcho Autorizado pela arbitragem Ali Está Chamando a atenção Ali dos jogadores Do jogador número 4 O Eric Ali que Tem alguém na caça Do Eric Levantamento na área No primeiro Pá O gol O corte ali da zaga Tirando de qualquer maneito O Thiago Alagoano O chute de longe ali O corte da zaga Mas O que é que o jogador Do Brusque fez Eric Botou para a lateral Para escanteio De qualquer maneira Se livrando da bola No primeiro escanteio A defesa do Brusque Afastou E na sobra O jogador do Gaúcho Mandou ela lá Para a zona do Agrião Como é chamada E a defesa Acabou afastando mal Contra a própria meta O escanteio é de novo Para a equipe do Gaúcho Olha o escanteio Na área Sai o goleirão Zé Carlos E pega firme A bola desviada De cabeça Segurou firme O Zé Carlos E já fez a reposição Rapidamente Encontrou O defensor Da equipe do Gaúcho Aqui Nós estamos se aproximando Exatamente a 22 minutos Isso mesmo A 22 minutos Da primeira etapa 0 a 0 O placar aqui Na cidade De Passo Fundo Onde o Gaúcho Enfrenta hoje O Brusque Partida válida Pela série D Do campeonato brasileiro 2019 Falamos é claro Mas dá um abraço Para o nosso querido Flávio Da Ervamate Rei Verde Que está participando Um grande abraço Flávio Da Ervamate Rei Verde Estão curtindo Um abraço especial Ele e o Cristiano Também o diretor Que é o nosso querido Alfeu Estrapasson Um abraço especial E aí foi falta Eric Joy A arbitragem não marcou A arbitragem deixa seguir O jogador número 7 O fio empurrou O jogador número 2 Boni E a arbitragem Deixou seguir A arbitragem não marcou nada O Boni bem pertinho Da linha de lado Tentava o passe E o fio apertou Na marcação dele E olha A arbitragem não está Marcando nada Clóvis Está deixando o jogo seguir E agora o Eric Vai fazer a cobrança Da linha de lado O Eric pensou Que era falta Mas o árbitro Não tinha dado a falta É linha de lado Confusa a arbitragem Neste momento aí É muito confuso A arbitragem Vai dar bola ao alto Ele não vai dar É eu acho que ele não vai dar bola É muita bate-papo Dá muita conversa Eric Você que está aí acompanhando A confusão é que o Eric Entendeu que a arbitragem Tinha dado falta Para a equipe Do Gaúcho Na verdade Era a linha de lado A linha de lado Ainda que favorecia A equipe adversária O Eric É bastante confusa a arbitragem E por isso que Que os jogadores Acabaram se revoltando Porque a posse de bola É da equipe do Brusque Lateral para o time do Brusque Já cobrou ali o lateral Ayrton Voltou para ele Na canhotinha O chute em cima Ali do jogador Número 8 Moisés E a bola sobrou aqui Na esquerda Para a Boni Para o Eric Que não quis saber De brincadeira Meteu o bico na bola Para frente Chegou o zagueirão Lá no quarto andar O magrão Eric E botou para a lateral Mas é magrão mesmo Ele é alto O Eric afastou E tinha endereço Era para o jogador O Dimitri Mas a defesa Se adiantou O magrão E acabou cortando A baleninha de lado Nosso WhatsApp Liberado para você Participar aí Da nossa transmissão Participe Manda o seu recado Diga da cidade Da onde você é 549-99315258 Vou repetir para você 549-99315258 Este é o nosso WhatsApp Você pode participar Da nossa transmissão Dizendo a cidade E o nome Da onde você é Olha uma bobeira Do time do Gaúcho Brusque Chegou o zagueirão Não quis saber De brincadeira O Eric tirou Aquela bola perigosa A bola ao fundo O centroavante Já estava correndo lá E o Anson Foi primordial Para fazer o corte Porque a bola Mal recuada A bola ia sobrar Para o jogador Do Gaúcho Cara a cara Com o goleiro O Zé Carlos E a defesa Afastou muito bem É Chegava o Gaúcho Numa bobeira Do Brusque Uma bobeira Do Brusque Toca na bola Romarinho Abriu aqui na esquerda Quem toca na bola É Ayrton Botou no meio ali Ayrton Mais à frente Já Boni Repera ali E o Eric Não quis saber De brincadeira Despacha a bola Para frente O zagueirão Eric Domina o jogador Número 10 Ali que é Romarinho Botou do lado Quem está com ela É Gama Abriu lá na esquerda Para o jogador Melhor na direita Para Ayrton O time do Brusque Tocando bola Na frente Para ninguém Já sai ali O jogador Boni Para frente Uma boa oportunidade Para o time Do Gaúcho Toca na bola Pisa aqui Está sendo muito usado O jogador número 2 Boni Do time do Gaúcho Eric Muito por conta Que as principais Chegadas Da equipe Do Gaúcho São aqui Pela direita Por isso Que o lateral Direito Participa muito E o Felipe Datora também Gaúcho roubou A bola ali Quem está na bola O jogador número 16 Que é o Felipe Abriu lá Para o motorzinho Do time do Gaúcho Que é o Adilson Adilson disparou Lá na lateral Para o Otávio Pisou na bola O Otávio Cruza Vai com o cruzamento Cruzamento na área No terceiro Pau ali Subiu a zaga Tirou de qualquer maneira Sobrou ali O chute de rosca Não quis saber Tirando Há perigo no lance ainda Quem está na bola É o Marlon E a bola ouve o desvio Escanteio Eric Uma boa chegada Do time do Gaúcho Pelo lado direito A tentativa do cruzamento Foi desviada Pela defesa do Brusque Sobrou Para o Marlon Sozinho Na direita Arbitragem Marcou tiro de meta Ele não levou fé Na defesa E nem no Zé Carlos Bateu de primeiro E bateu muito mal A bola foi para fora Tiro de meta Vai o goleirão Carlos Para botar a bola Em funcionamento Para frente Domina Um abraço especial A galera da Carlotto Empreendimentos Também conosco aí Carlotto Empreendimento O imóvel que você procura Está na Carlotto Empreendimentos Vamos ver a galera Participando aqui Na audiência Em Pelotas Manda um abraço aí Para o Chavante Venceu o primeiro Lá No chat Do Maicuja Está dizendo aí Comentei lá no chat Do Maicuja Diz aí o Igor Medeiros Também conosco Em Pelotas Alô Pelotas Um abraço especial Aí ao meu amigo Igor Medeiros Também que está Participando aí Da nossa transmissão Você pode participar Mandar o seu recado Através do nosso WhatsApp Que a gente manda Aquele recado legal Para vocês aí Então anote o WhatsApp aí E mande aquele alô legal Aí pode anotar E mande Claro que A gente vai ler antes Só podemos Recado Só mensagem Não podemos aí Áudios Áudio A gente não consegue Então somente Mensagem Domina o time Lido Brusque Toca na bola O time do Gaúcho No setor de meio de campo Abriu para Otávio Toca na bola O time do Gaúcho No lado esquerdo Quem domina O jogador Lucas Drama Chegou dividindo Rouba a bola O time do Brusque lá Pelo lado direito Cruzamento aqui É perigo no lance Aqui no lado esquerdo Dominou no peito Quem botinha ali É o fio É o chute de longe Nas mãos Do goleirão William Mas chegou o Brusque Aí pelo lado esquerdo Agora uma bobagem Do time do Gaúcho Eric Chegou e chegou Com perigo O fio O Adilson tentava Construir a jogada E foi muito bem O Brusque Para recuperar a bola Já ligou Lá na frente Com o fio Que ficou sozinho Com a perna esquerda Bateu Mas bateu muito mal O goleiro William Segurou ela firme No meio do gol Uma chance perigosa Para a equipe De Santa Catarina Marcos Bastos De Fortaleza Ceará Junto com o Gaúcho Na série D Um abraço Aos irmãos Chico E Ayrton Menin E sobrinha Lauren Que estão no estádio Assistindo o jogo Um abraço Um abraço A vocês De Fortaleza No Ceará Aquele abraço gostoso Muito obrigado Por vocês também Estarem conosco Em nossa transmissão Fiquem conosco É claro Um prazer Saber estar com vocês E o lançamento Do Eric Muito forte A bola foi Pela linha de fundo Eric E é tiro de meta Para o goleirão Zé Carlos É o cruzamento Vinha Era para o Marlon Mas foi muito forte Acabou Saindo em linha de fundo Já saiu a bola aqui Com o time do Brusque No setor defensivo Protegeu quem está na bola O jogador número 7 O Phil E caiu ali A arbitragem Está marcando falta Está bastante molhado O gramado aí Eric Bastante molhado Dá para perceber Aqui bem perto De onde eu estou Aqui à beira do gramado Clóvis Que ainda Há um Um No gramado Algumas falhas Várias falhas Tem uma parte aqui No lado esquerdo Que está bastante detonado E não está 100% O gramado hoje não Informação aí Campeonato Série D Campeonato Brasileiro Série D Gaúcho 0x0 E Brusque Itaborai 0 Ercílio Luz Também 0 Jogo em andamento Começou às 15h Às 15h30 Brasiliense 0 Ituano 0 Iporá 0 E Corumbense Isso mesmo né Corumbense 0 também Campeonato Gaúcho Série D Também vamos Que há pouquinho A informação aqui Do Gaúcho Da terceira divisão Sapucaense 0 Real Esporte 1 Está em andamento Oi O Romarinho Camisa 10 Do Brusque Vai levar cartão amarelo Porque ele tentava Atacar aqui pela esquerda Perdeu a bola Recuperou a equipe Do Gaúcho E saiu com a bola Tocando E o Camisa 10 Com muita força Tentou recuperar a bola Fez a falta de ataque A arbitragem marcou Ele não gostou Da marcação do árbitro Reclamou E por isso ganhou O cartão amarelo É o primeiro da partida Na informação Então cartão amarelo Aí para a Banrisul Romarinho É isso? Exatamente Cartão amarelo Para o Camisa 10 Do Brusque Romarinho É uma falta para o time Do Gaúcho Aqui pelo lado esquerdo Número 2 Está ali Vai ficar para o Otávio Eu acho que é ele Que encobre todas As faltas Otávio ali Na intermediária Essa bola vai ser alçada Na área E está bastante molhado O campo Na sua frente Eu acho que está Bastante molhado Bastante Olha Clóvis A arbitragem Mais uma vez Conversava Com os jogadores Que estavam na grande área O Felipe D'Artori Tocou para o Boni Já recebeu Ia ficar livre Mas a arbitragem Estava conversando Lá com os atletas Dentro da área E pediu para retornar A cobrança É, não estava valendo Não estava valendo Não estava valendo E a torcida Crenta, hein? A torcida canta aqui No estádio Na B... No estádio não Na Arena BS Bills O levantamento na área Muito fraco ali Do jogador número 16 Felipe D'Artori É, o Felipe D'Artori Levantou E levantou mal Deu nas mãos Do goleiro O Zé Carlos E quando o Zé Carlos Tentava repor rapidamente Bateu em cima Do jogador do Gaúcho E a arbitragem Não deu amarelo Esse seria um lance Típico de cartão amarelo E a arbitragem não deu E tu falavas Da torcida, Clóvis Olha, desde o início Do jogo O torcedor aqui Do Gaúcho Não parou de cantar Está cantando, hein? Está gritando, hein? Chama atenção Vamos mandar um recado A arbitragem Vai dar cartão amarelo Vai dar cartão amarelo Vai ver ali com o goleirão E está chamando atenção Do goleirão lá Do Zé Carlos Mas eu acho que Ele não quer pegar bola Não sei o que está acontecendo Bom, tudo bem Vamos ao recado aqui da galera Eric, enquanto isso Você fica atento ali Boa tarde Sou o Júnior Manda um abraço Para a galera aqui Do Bar do Beto Na cidade de Brusque Que estão acompanhando Um grande abraço aí Ao Bar do Beto Na cidade de Brusque Santa e Bela Catarina A cidade de Brusque Lá tem bastante malha A cidade de Brusque Santa Catarina Muita malha lá Muita malha A arbitragem Alguma informação, Eric? Não, agora O goleiro Zé Carlos Vai, enfim Fazer o cruzamento Tiro de meta Havia uma confusão lá A arbitragem só advertiu Olha, a arbitragem Está levando o jogo Muito naquela leveza Não está apitando Não está marcando Muitas faltas Nem cartão amarelo Um só Na partida até agora Um jogo tranquilo Para a arbitragem Mas dentro de campo Bastante pegado, Clóvis Toca na bola O time do Brusque Ali no setor Medico É Núbia, Magrão Inverteu Jogou lá atrás Para o goleirão Zé Carlos Olha o Zé Carlos Que brincadeira Puxou ali Não quis saber Deu um drible Em cima do jogador Número 26 Ali que era o Otávio Do Gaúcho Mas que jogada De perigo, Clóvis Meu goleirão Vai fazer isso? O Zé Carlos Deu um drible E já mandou a bola Para fora Não quis se complicar O goleiro do Brusque E a arbitragem Marcou uma falta Do Otávio Lá em cima Do jogador do Brusque E vai levar Cartão amarelo Foi isso, Eric? É, o Otávio O Otávio apertou O Otávio apertou o Edilson O Edilson adiantou Botou a bola Para trás Recebeu a carga Por trás E a arbitragem Atrás de você No Otávio do Otávio do Brusque Novo Horizonte Novo Horizonte Também começou as 15h30 Este jogo E em um jogão Defensivo A arbitragem Deixa seguir muito Viu? Quem estava lá na bola É o Bruno Já botou no meio ali Chega roubando De qualquer maneira Ali o jogador número 7 Que é o fio Abriu na direita Lá quem toca na bola É o Ayrton Lá pelo Desculpe Era o Edilson Que estava na bola Lá o Edilson Pisou na bola Botou mais atrás Zefferson No meio Quem domina É o Romarinho Abriu aqui na esquerda Tocando bola O time do Brusque É para ele Que chega no Ayrton Puxou o Ayrton No meio ali Voltando o time do Brusque Virou na esquerda Quem toca na bola É o Romarinho Cruzamento na área Muito forte E a bola vai Para a lateral Que lá estava na bola Era o jogador Notável Que deixou sair A bola para a lateral É o Romarinho Vinha com a bola Aqui pela esquerda Viu a área E aí fez o cruzamento Acabou passando Por todo mundo Pelos jogadores do Brusque Que estavam por lá E acabou se perdendo Em lateral Que vai ser cobrado Pela equipe do Gaúcho Lateral cobrado Para o time do Gaúcho Já cobrou ali Roubou a bola Mas tira de qualquer maneira O time do Gaúcho Ainda perigo no lance De longe O chute Muito forte ali Saiu pelo lado Direito do goleirão William Eric Joy É a bola acabou sobrando Na cobrança de lateral Da equipe do Gaúcho E o Romarinho De pé canhoto Bateu Bateu Mal A bola foi Para fora Saiu a direita Do goleiro William Que já vai cobrar O tiro de meta Tiro de meta Ali já cobrado Para a equipe do Brusque Aliás o Gaúcho Houve o corte Da zaga do Brusque Toca na bola Eric Domina no peito Bota no chão É o Adilson Adilson Botou no chão Pisou Para lá e para cá Orientou Passou no meio De dois Toca mais atrás Quem domina ali É o Felipe D'Artora Boa jogada Aqui na direita Quem domina É o jogador Número 13 É o Marlon Na bola O jogador Número 16 É o Felipe O chute Deu o corte Lateral Para o time Do Gaúcho Pelo lado direito De ataque Eric E que boa bola Foi invertida Para o Marlon Ele conseguiu o domínio Uma bola De difícil dominada Tocou para o D'Artora E a defesa Desviou E mandou linha de lado Já cobrou o lateral Ali o time do Gaúcho E a falta Arbitragem Vai marcar a falta Vai marcar a falta Para o time Do Brusque Ali Eric Falta de ataque A cobrança de lateral Foi recuperada Pela equipe Do Brusque Que já saiu jogando Com o fio O fio tentava o domínio Tentou adiantar E a falta de ataque Foi cometida Aposta de bola É para a equipe Do Brusque De Santa Catarina Vai para a cobrança Ali o jogador Magrão Autorizado Ali meteu para frente Corta Eric De qualquer maneira Dominou Quem está na bola O jogador Moisés Botou no chão ali Estamos se aproximando A 40 minutos Da segunda etapa 40 minutos Da segunda etapa 0 a 0 É o placar aqui Na cidade de Passo Fundo O Gaúcho Desce aqui na esquerda O Brusque O cruzamento na área A oportunidade Sobrou na direita Perigo no lance Chega de qualquer maneira Bruno Não quis saber de brincadeira Mas chegou o Brusque Novamente Eric A bola foi mal cortada O Ayrton ficou com a sobra Levou ao fundo Fez o cruzamento Aí a defesa do Gaúcho Afastou E quando afastou O Brusque Tentava fazer a batida Mas se recuperou A defesa do Gaúcho E evitou o chute É Estamos chegando A 41 minutos Aqui na cidade De Passo Fundo 0 a 0 O placar As duas equipes Houve um gol Do Gaúcho Logo no início Mas a arbitragem Deu impedimento Chega o Brusque Aqui pelo lado esquerdo Henrique Ayrton Melhor dizendo Já roubou a bola Tinha no Passo Fundo Dominou Quem estava na bola O jogador Do Gaúcho Aqui pelo lado esquerdo Meti na ponta É uma boa Quem estava ali Era o jogador É o Marlo No meio Chegou fazendo a falta E a arbitragem Manda seguir o baile Eric Joy A arbitragem não marcou Agora marca a falta Quando o Marlon Tenta recuperar ela Do Ayrton E a arbitragem Marcou a falta Nesse lance No lance anterior Não Falta para o time Do Brusque O campo está Bastante Molhado Alguns setores Dá para se notar Nas imagens Bastante molhado Devido a chuva Que caiu aqui Nos últimos dias E hoje Que o solzinho Brilhou aqui Na cidade de Passo Fundo Mexe na bola O time Ayrton Na frente E a arbitragem Não dá falta A arbitragem Não gosta de falta Mexe na bola Quem está na bola O jogador número 13 Que é o Marlo Botou mais atrás É o Boni Na frente Para Marlo Meteu na frente Muito forte Não conseguiu o domínio O jogador Do Gaúcho E o Magrão Despacha para frente De qualquer maneira Quem domina Ali é o Júnior O time do Gaúcho Já retoma a bola Com o jogador Boni Abriu aqui na direita Marlo Mais na frente Para Boni Se pegar É uma boa Chegou E caiu lá Não tinha perna E caiu sozinho Eric Caiu sozinho Ele tentava Fazer o cruzamento E não conseguiu Acabou Deixando a bola Escapar E a bola Escapou E foi para fora Vai fazer a cobrança E já fez A equipe do Brusque Aposta de bola Agora é do Gaúcho O time do Gaúcho Tocando bola Ali no meio Com o Otávio Pisou na bola Abriu aqui na direita Quem toca na bola É Moisés Baiano Pede aproximação E ainda volta Ali com o jogador É o número 16 Que é o Felipe D'Artora A Dilson Para Eric Mexe na bola Na frente É o time do Gaúcho Avançando com o Felipe D'Artora Cruzamento na área Toque E na minha opinião O jogador tocou na mão Lá Eric Foi impressão minha Acho que foi impressão Clóvis E olha o Brusque Vai rodando bola Chance perigosa Desce lá pelo lado direito O time do Brusque É uma boa oportunidade No bico da área Foi para cima Do zagueirão Número 3 Que é o Bruno O chute na frente Passou por todo mundo Passa a bola Por todo mundo ali E tira a zaga De qualquer maneira Tirando de qualquer maneira Abriu aqui na esquerda Quem mexe na bola O jogador número 6 Que é o Ayrton Pisa na bola Girou lá No outro lado O time do Brusque Tentando avançar Quem está na bola O jogador fio Mais na direita Para Thiago Mexe na bola O time do Brusque Para lá e para cá E a bola Saiu para a lateral Para o time do Brusque Cobrar pelo lado direito Eric Linha de lado A bola saiu Quem vai fazer a cobrança É o fio Lá pela direita Arbitragem para Porque o Boni Está caído Se agachou ali Dentro da área O árbitro Mandou o jogo Parar Vamos ver Se o Boni Vai voltar bem Para o jogo E o Brusque Tem uma oportunidade De ataque Lá pela direita Eric Vamos a 47 Dois minutos De acréscimo Vamos para Dois minutos De acréscimo Você que está aí Participando Da nossa transmissão Nosso WhatsApp Liberado Liberado Para você participar No 54999315258 Na informação É para Banrisul O banco Que mais cresce Aqui no Rio Grande do Sul Corta a bola Do time do Brusque Ele tem domina O jogador número 13 Que é o Marlo Marlo no meio Abriu na esquerda Muito forte A bola vai se perder Para a lateral O zagueirão magrão Só deixou a bola sair Me parece Os jogadores Estão sentindo No final do jogo Eric Cansaço Me parece Que deu uma acalmada Ficou mais morno O jogo O erro de passe Do Gaúcho Foi lá para o outro lado Para a cobrança De lateral Do Brusque E ficou mesmo Realmente Os jogadores Me parece Que estão esperando O final do primeiro tempo Esse primeiro tempo Que vai ter Dois minutos de acréscimo Como foi falado Clóvis Série D do Campeonato Brasileiro Abriu o placar Corumbense Ganha do Iporã Por 1 a 0 Jogo em andamento Começou às 15h30 Lançamento aqui na esquerda É o time do Brusque Chegando aqui Para o lado esquerdo Dominou Pisou na bola Chegou ali O Eric Não quis saber De brincadeira E a arbitragem Vai marcar lateral Para o time do Brusque Lá do esquerdo Eric Na sua frente A bola vinha pela esquerda O Eric Apertou na marcação Apertou o fio E mandou a bola Para a lateral E o Ayrton E o Ayrton Vai fazer a cobrança Quem domina É o Thiago Alagoano Thiago Alagoano Abreu na esquerda É o Ayrton Com a bola Ayrton Cruzamento na área O corte aí Claro Estava sempre ele lá Eric O nome do jogo É o nome do jogo aí Tirando todas aí Da zaga Do time do Gaúcho Muito bem na defesa Só um pouquinho Seguindo na área O chute ali O Brusque Chega e corta a zaga De qualquer maneira Para a equipe E neste momento Que acaba o jogo Primeiro tempo Os 45 minutos 0x0 Eric Prioridade A equipe Do passo fundo Isso aí Final do primeiro tempo Vamos conversar com o Eric Eric O Gaúcho empata Neste momento 0x0 Resultado que não agrada A equipe de vocês O jogo está meio Truncado né O campo também está judiado Não ajuda Nosso jeito de jogo Aí vai complicado Vamos no segundo tempo Que a gente vai conseguir Essa vitória aí Falando então O zagueiro da equipe Do Gaúcho Falando sobre a qualidade Do gramado Eu estou tocando nele Clóvis Tem alguns tufos de grama Está realmente bem detonado O gramado aqui Da Arena BS Bills Neste momento Parece Um lamaçal Vamos ver se a gente consegue Falar com o jogador Do Gaúcho aqui O que faltou Para sair com o resultado Vitorioso no primeiro tempo Acho que mais tranquilidade né Nosso time jogou bem Tocou bem a bola Pressionou eles Primeira parte do primeiro tempo Quase todo né Eles tiveram algumas chances Agora no finalzinho Eu acho que é normal Pela gente ter pressionado Muito lá na frente Agora é respirar Descansar um pouco né A gente sabe da qualidade Do time deles Não é à toa que estão em primeiro Mas a gente sabe Que a gente também tem condições De chegar aqui E sair com a vitória Vamos dentro de casa Vamos tentar fazer isso Vale a pena E o gramado Está atrapalhando um pouco Atrapalha Mas atrapalha Para os dois lados né A gente sabe que também lá Estava horrível o gramado E a gente conseguiu jogar O time deles também conseguiu jogar Acho que o gramado Não é desculpa para nada E a gente vai tentar fazer um bom futebol Falando camisa 8 Da equipe do Gaúcho O Moisés Baiano Falando a respeito Da qualidade do gramado E o Gaúcho Que precisa fazer Algumas alterações Para conseguir sair com a vitória Na partida de hoje Clóvis Muito bem Intervalo de jogo Aqui na cidade de Passfundo O Gaúcho Que disputa a série D Do campeonato brasileiro 2019 Vai empatando aí Com o Brusque A forte equipe do Brusque Que tem 10 pontos aí Boa Vista com 6 Gaúcho Com esse resultado Vai a 5 pontos 4 pontos Com este resultado Também corrigindo aqui Com este resultado atual Vai para 4 pontos Você está certo então Eric Você está certo Antes você estava falando Que estava com 3 pontos Se ganhar com o resultado O empate de hoje Com a vitória Vai para 6 pontos É isso? É exatamente isso Clóvis Porque a única partida Que o Gaúcho venceu Foi a partida Contra o Foz do Iguaçu No primeiro jogo Em que o Gaúcho Atuou pelo Brasileirão Série D Em que ganhou por 2 a 0 Jogo que inclusive Nós fizemos a transmissão E o Gaúcho foi jogar Duas partidas fora Uma contra o Boa Vista Lá no Rio de Janeiro Acabou perdendo por 2 a 1 E foi jogar em Santa Catarina E perdeu por 3 a 2 E agora o Gaúcho retorna Jogar na BS Bills Arena Para enfrentar a equipe do Brusque Esse jogo que já começou Agora a final do primeiro tempo E 0 a 0 Com o empate O Gaúcho vai chegando A 4 pontos Vai permanecendo ainda No terceiro lugar E o Boa Vista Que joga contra o Foz do Iguaçu Permanece 0 a 0 O resultado Mas é um jogo essencial Para o decorrer do campeonato Para ver qual time Que vai se classificar Porque são 17 grupos É isso que nós tínhamos Comentado no programa Algumas situações A respeito da classificação E a classificação é a seguinte Classifica os primeiros De cada grupo E os melhores 15 Nós falamos que era 8 É os melhores 15 Segundos colocados Que vão classificar também Viu? É exatamente isso Eu tinha informação Eu não sabia Eu achei que eram os outros Todos os primeiros E apenas o primeiro Segundo melhor Mas não é São todos os primeiros Colocados Então são 17 times Que vão ficar em primeiro E 15 times Que vão ficar em segundo Então apenas 2 2 equipes Que ficarem em segundo As duas piores campanhas Que não vão se classificar Para as próximas fases As eliminatórias Muito bem Informação Vamos aqui Fazer uma passagem Dos resultados Que já estão acontecendo Em andamento Nosso canarinho lá O Ipiranga de Erechim 0 Também se também 0 Pela série C Do campeonato brasileiro Série D Gaúcho 0 Brusque 0 Jogo em andamento aqui Itaborai 0 E Ercílio Luz Também 0 Jogo em andamento Começou às 15 horas também Brasiliense começou Às 15h30 Ituano 0x0 E andamento Iporá 1 Corumbance Isso né Corumbance né 1 também Empate aí Divisão Terceira divisão Do Gaúcho Sapucaense 0 1 para Real Esporte lá De Capão da Canoa Guarani de Bagé 2 Novo Horizonte 0 Jogo em andamento Começou às 15h também Santo Ângelo 0 Nova Prata Também 0 Cruz Alta 0 Santa Cruz 1 Jogo que começou Às 15h Em Cruz Alta Este jogo Estes jogos Que eu falei anteriormente Aqui é do grupo do Gaúcho Segundo a informação Aqui do nosso amigo Christian Aqui Assessor de imprensa Do Gaúcho De Passo O Gaúcho De Passo Fundo Não é Gaúcho Do Passo Fundo É Gaúcho De Passo Fundo Que tem uma diferença aí Erick É o Gaúcho De Passo Fundo O Gaúcho Que joga a 4ª Divisão Terceira Terceira Divisão 4ª Série D Ah sim 4ª do Brasileiro Sim Você está certo Muito bem Erick Se tiver algum torcedor aí Se você quiser Para sentir aí a galera Vamos Fique à vontade aí Se você conseguir Fique à vontade aí Para chamar a galera aí Para a gente fazer um bate-papo Um pouquinho Enquanto eu vou também A informação você vê nas imagens aí A galera Bastante gente aqui na arena Viu gente Bastante gente na arena BS Bills Que traz um bom público aí Nessa tarde Quente Nessa tarde quente Neste momento aqui A temperatura em Passo Fundo 20 graus Ou melhor Baixou aí 19 graus Neste momento É o torcedor realmente veio Clóvis O torcedor Na primeira partida Aquela que nós estivemos Deu para perceber Que o torcedor aqui do Gaúcho É um torcedor apaixonado Porque veio Fez uma festa Comemorou muito Inclusive aquele jogo Foi um jogo Onde teve alguns Lances importantes Que fazem com que a torcida Vibre mesmo Gol impedido E o torcedor participava Vibrava muito E hoje aqui também O público veio Tem torcedor aqui Bastantes torcedores Com radinho Com pipoca Com casaco também Porque 19 graus Tem um ventinho Mas um jogo Muito mais calmo E dentro de campo também O Gaúcho Que joga Uma partida decisiva Porque o Gaúcho Precisa vencer Para conseguir se classificar Como segundo colocado E talvez também Conseguir Talvez Classificar em primeiro lugar Mas o torcedor Está bem calmo Aqui na terra do gramado Com o torcedor aqui O Alisson Isso Estou aqui com o torcedor Do Gaúcho Aqui com o traje A rigor do Gaúcho Quero saber dele O que ele achou Do primeiro tempo Deste jogo Entre Gaúcho E Brusque De Santa e Bela Catarina Boa tarde Boa tarde Aos amigos Da Rádio Web Diretchinha É uma honra Estar falando com vocês O primeiro tempo Nós estamos jogando bem Só falta acertar O último passo E dar uma melhorada Na finalização Você acha que o Gaúcho Hoje vai tirar Vai ser um resultado positivo Daqui da arena Se Deus quiser Uns 2x0 Está bom Aí nós pegamos O Boa Vista Contra a qualidade No próximo jogo E ganhamos também E empatamos com o Foz E eu quero aproveitar Que a Rádio é de Erechim Mandar um abraço Para o meu primo Beto Carlos Alberto Fracaro E Clóvis Fracaro E os primos aí Do meu pai Que moram lá em Erechim Está aí o recado Da galera Participando também Da nossa transmissão Um abraço Obrigado pela galera Participando aqui Da nossa transmissão também É importante a gente ouvir aí É claro A galera Participando conosco Muito bem O pessoal passando aqui A galera ainda aí Vamos ver aqui Se o moço aqui quer falar Vamos ver se ele quer falar aqui Falar um pouquinho Do Gaúcho aqui né Vamos ver a galera Participando aqui Da nossa transmissão Aí vamos ver o nome E se ele torce Para o Gaúcho Ou para o Brusque aqui Boa tarde Boa tarde Meu nome é Luiz Fernando Torço para o Esporte Clube Gaúcho Desde os 5 anos de idade Meu pai me leva ao estádio Pois hoje tem uma partida Meio retrancada né O Gaúcho meio se retrancou no final Foi um jogo bem Bem pegado Foi perdido lá A partir de 2x1 Hoje tem que ganhar Então tem que fazer Algumas mudanças no time né A torcida veio Compareceu ao estádio Para ver se nós conseguimos Seguir aí Arrumar essa Série D Para conseguir uma vaga Na Série C Porque A cidade de Passo Fundo Precisa de um Clube representante Nesse Nesse brasileiro aí Resultado para hoje Olha Vamos tentar os 2x1 Porque o time não está muito bom Mas eu tenho fé Que o Gaúcho vai ganhar hoje Está aí a voz da galera Viu Eric E o pessoal participando Aqui também Da nossa transmissão Ver se eu consigo Uma moça Porque só peguei o homem aqui Viu Já que você não consegue Falar aí com a galera Você está na parte de baixo E aí a gente está aqui Tentando falar aqui Um pouquinho com a galera aí Eric É isso aí Clóvis Porque na última partida O pessoal Vinha nesse alambrado E só faltava Pular para dentro do gramado E hoje Tem poucos torcedores aqui Eu não consigo Falar com eles Mas o torcedor Que você pegou ali Foi realista O time do Gaúcho Pelo menos hoje Fez algumas falhas Que por pouco A equipe do Brusque Não chegou Muito bem Eric Eu tenho uma informação aqui Você que quer ser Sócio do Periquito Acesse aí Isso Acesse aí O SCgaúcho .com.br Sócio .scgaúcho .com.br Escolha a melhor modalidade Para você se associar aqui Ao clube Gaúcho Aqui Da Arena BS Bios Que é muito linda Eric É muito bonito Mesmo aqui Então é fácil Entra aí Digite Perdão gente Digite aí no Google No Pai Google Para acessar aí Sócio Acesse Sócio.scgaúcho.com.br E seja mais um torcedor Aqui da nossa Arena Bios Vamos ver se a moça Está passando uma moça aqui Eu quero falar com ela Quero saber Quero saber o melhor detalhe Dela aqui Eu disse que eu tinha que Só pegar o homem aqui Eu quero falar um pouquinho Com a moça aqui A respeito do jogo aqui Ela que é torcedora do Gaúcho E vai falar o nome E está torcendo para o Gaúcho Para o Brusque Na nossa transmissão aqui Vamos ver o nome dela Boa tarde Como é que é seu nome? É Clara Clara Bastos Você torce para o Gaúcho Ou torce para o Brusque? Para o Gaúcho Claro né Maravilha Qual vai ser o resultado hoje? Olha Creio que será 1x0 Para o Gaúcho 1x0 Para o Gaúcho Como é que é o nome do menininho? Ela está com o menininho aqui É Teodoro Oi Teodoro Não alcança o microfone aí Senão eu ia botar Para você dizer um oi Para o pessoal aqui Vamos ver se alcança Vamos ver A mãe né A mãe vai levantar ele Para você dizer um oi Para a galera Que está participando aqui Diga oi Boa tarde Como é seu nome? Oi Bataque É seu nome Como é que é o nome? Teodoro Teodoro Quem que vai ganhar o jogo hoje Teodoro? Gaúcho Gaúcho Então diz Gaúcho Quanto é o resultado? Gaúcho Mas o resultado quanto? 1x0 1x0 Está aí Então a participação da galera aí Obrigado ali A mãe que gentilmente ali Falou com a gente aqui A respeito É Essa participação da galera Gente é importante Viu É importante para que a gente possa É claro Participar aí Juntamente com a gente aí Fazer a transmissão Eric Joy É isso aí Clóvis e o torcedor Hoje veio apoiar a equipe do Gaúcho Para conseguir sair com a vitória Diante do Brusque Jogando em casa O Gaúcho que vai jogar Mais uma partida em casa Contra o Boa Vista do Rio Vai receber o Boa Vista do Rio Jogando É no sábado né? No próximo sábado É isso aí No próximo sábado Aqui o Boa Vista Recebe o Boa Vista Aqui no estádio Na Arena BS Bills Isso Jogo às 15 horas Às 15 horas Isso aí E o Gaúcho vai jogar Contra o Boa Vista Se ganhar aqui Vai ser um jogo Exatamente De vice-líder Contra vice-líder Se o Gaúcho ganhar hoje Vai ser um dos jogos Mais importantes do Gaúcho E depois vai jogar Fora de casa Último jogo Dessa fase de grupos Contra o Foz Lá em Foz Muito bem Eric tem aqui Manda o Eric Mandar um abraço Para o Betinho Do Bar do Beto Aqui em Brusque Manda aí É para você Mandar um abraço Olha só Lá em Santa Catarina O pessoal Escutando a nossa transmissão Um abraço Para o Bar do Betinho Então Clóvis Mas que barbaridade Mas que barbaridade Um abraço especial Quero mandar um grande abraço Para o nosso querido Glênio É o gerente aí Do Esporte Clube Gaúcho Aqui dessa linda cidade De Passo Fundo Ele que é coordenador Do grupo Aqui Enfim Uma pessoa fantástica Amigo particular Do Renan Mubarak Que chorou muito Essa semana O Renan chorou muito Essa noite Essa semana Ele parecia uma criança Chorando bastante Lá o Renan Mubarak Com o título Da divisão de acesso 2019 Neste momento Que as equipes Estão voltando A campo Aqui Na arena BSB Ozeric É isso aí Os jogadores Entram Pelo menos Da equipe do Gaúcho A equipe do Brusque Ainda não entrou Vamos ver se a gente Consegue falar Com o técnico Fabiano Fabiano O que precisa mudar E vem alguma alteração Porque o Gaúcho Precisa vencer hoje A gente sabe Que é um jogo difícil Tem um time De muita qualidade Acho que na parte Defensiva A gente está marcando bem Precisa um pouquinho Mais de calma Acho que no último terço Criar um pouquinho mais Ter um pouquinho mais De profundidade No nosso jogo Saiu o Lucas agora Que sentiu a posterior Entre o Rafael Magalhães Que é um jogador De mais de drible Do confronto de um para um Vamos ver se a gente Encaixa um pouquinho mais E quem sabe Ter sucesso no segundo tempo Então tá Fabiano Muito obrigado Falando o técnico Da equipe do Gaúcho Que mudou O Lucas então Sai por conta De uma Na informação então Para a Banrisul Sai Lucas E entra Rafinha Magalhães Número 27 É isso? Exatamente Confere para mim Na tela aí para você Então vai entrar Então aí Lucas Aliás Rafinha Magalhães Para a saída Do Lucas Que sentiu aí Segunda informação É isso Eric? Rafinha Magalhães Entra No lugar do Lucas 17 Por conta De uma lesão leve Do jogador Do Gaúcho E o time do Eric veio ali Com o jogador Pergunta para ele Ali se O que o nosso Treinador aí Pediu para ele Fazer aí Jogador número 27 Se é possível Rafinha Magalhães Rafinha Rafinha vai entrar No lugar do Lucas E qual foi O chamado No vestiário? Cara O Fabiano pediu Para manter A mesma intensidade Que o Lucas Estava mantendo E se der Para fazer um golzinho A gente passa também Então tá Boa sorte Viu? Aí Alteração Para a equipe Do Gaúcho Só para confirmar Rafinha Magalhães Entra Sai Lucas 17 Na informação Então Entra 27 Na informação Para Banrisul Entra 27 Rafinha Magalhães Sai Lucas Número 17 Do Gaúcho É essa informação É essa informação Eric Joy Exatamente Exatamente Brusque Santa Catarina É a galera que tá lá Nos ouvindo Santa Catarina São barriga verde Viu Eric Se você não sabe Barriga verde Olha só É barriga verde Toda a Santa Catarina É barriga verde Você pode ver Que o pessoal ali Tá com a barriga verde Pode ver ali É brincadeira É saída de bola Para o time do Brusque Segundo tempo Aqui tudo pronto Arbitragem Checando lá O seu cronômetro Vamos Pro segundo tempo Tudo pronto Vai mexer na bola O jogador Números 9 J Júnior Que mexe na bola Saída E vamos Pros 45 minutos Finais Aqui Na arena BS Bills Desce o Brusque Lá pelo lado esquerdo Tentou a passagem Mas chegou lá O jogador Eric E botou para a lateral Lateral para o time do Brusque Lá do esquerdo Que vai para a cobrança Edilson Ele tá em todas E mais uma vez Início do segundo tempo E tá ele lá Para afastar a bola Para a equipe do Gaúcho Tirando a bola De qualquer maneira Lá o time do Gaúcho Meteu para frente Magrão na bola Domina Chuta para frente De qualquer jeito O Eric de cabeça Subiu lá no quinto Andar no Eric No terceiro É muito alto o zagueirão Eric do time do Gaúcho E muito bom zagueiro Tirou mal ali a zaga Mas houve o toque ali A bola não conseguiu o domínio E saiu para a lateral Lateral para o time do Gaúcho Na sua frente Eric Ele tá em todas Mesmo A bola vinha A defesa do Gaúcho Afastou E quando tentou Dominar o Jefferson Renan Aqui pela direita A bola acabou escapando dele Lateral já cobrado Aqui na esquerda O chute em cima Quem domina Ali o jogador Marlon Abriu aqui na esquerda Boa jogada para o Dmitri Puxou mais atrás No meio Para ele Adilson Na esquerda Quem domina O Otávio Uma boa jogada Para o time do Gaúcho Cruzamento na área Tira a zaga De qualquer maneira Mas ainda há perigo No lance É o Adilson Uma boa jogada Puxou para a direita Quinta na bola O chute Palma O goleiro De qualquer Era um chute Preciso Do Felipe Dertor E espalmou Para escandeio Zé Carlos Meu querido Eric E se no primeiro tempo As chances De gol do Gaúcho Vieram dos pés dele No segundo tempo Também Ele recebeu A bola do Adilson O limpou Deixou o zagueiro No chão Bateu de pé direito E o goleiro O Zé Carlos Cês uma defesa Importantíssima E fez A bola ir para a linha de fundo É escanteio Pela direita Para o Gaúcho Escanteio para o time do Gaúcho Lá pelo lado direito O levantamento na área A bola saiu Eric Ele pegou mal na bola ali A bola saiu Pela linha de fundo Tiro de meta Para o time Do Brusque Zé Carlos Vai para a cobrança Se o Felipe Caprichou na batida Não houve capricho Na cobrança do escanteio Foi direto Para fora A cobrança Do tiro de meta Vai vir Pelo goleiro O Zé Carlos Para a equipe do Brusque Mexe na bola O time do Brusque Aqui no setor Lá do direito Meteu para frente Dominou Quem está na bola O time do Brusque É perigo no lance Não é o Eduardo Que está em primeiro lugar No grupo dele Chega lá Nada mais Nada menos Que ele Eric O homem Fera da zaga E meteu para a lateral De qualquer maneira Eric Joy Ele vai da direita Para a esquerda Dessa vez Era na esquerda Que ajudou a marcar Mandou a bola Lá na torcida Afastou de qualquer forma O perigo Lateral para o time do Brusque Cobrar ali O lateral é para a equipe do Brusque Lateral para o time do Brusque Aqui pelo lado direito De ataque De defesa Melhor dizendo Já cobrou Botão para frente O que é que o jogador Número 9 Júnior Fez Essa carga em cima Do Adilson Ele caiu como um chiclé No chão Eric O lateral direito Do Brusque O Edilson Fez a cobrança De lateral E jogou para o Pirambu E aí a marcação Do Gaúcho Acabou apertando Com muita força E a falta foi marcada Para o time de Santa Catarina Já cobrou a falta ali O time do Brusque Já toca na bola No setor defensivo Que é o Magrão Abriu lá na esquerda Quem toca na bola Ayrton O time do Brusque Vai descendo pelo lado esquerdo E a bola saiu para a lateral Lateral para o time do Gaúcho Cobrar lá do direito de ataque Vamos ver o tempo E placar aqui O tempo Já marcando 3 minutos e 55 Vamos a 4 minutos Da segunda etapa 0 a 0 É o placar E o Gaúcho precisa do resultado Está jogando em casa E nada mais Nada menos Que a torcida tem que apoiar A torcida tem que gritar A torcida tem que incentivar A torcida tem que gritar Foi Se o time do Brusque Demorou para retornar Do vestiário Demorou para retornar Do intervalo Quem demorou também Foi a torcida do Gaúcho Que agora sim Enfim volta E começa a tocar seus bumbos E fazer a vibração Aqui no início do segundo tempo É lateral para o time do Gaúcho Lá pelo lado direito Que vai E Boni para a cobrança Já botou a bola em funcionamento Ali quem domina O jogador número 27 Que acabou de entrar ali Que é o Rafinha E a bola saiu novamente para o Brusque Cobrar pelo lado esquerdo E o Brusque Mexe na bola o Brusque Botou atrás ali para o goleirão Zé Carlos Despacha de qualquer maneira Para frente Zé Carlos E lá ele Novamente Eric O homem fera Toca a bola Protege E a marca da falta Uma falta em cima do jogador Número 8 Do time do Gaúcho Moisés Eric Falta marcada O Moisés tentou o passe Aqui para a esquerda E o defensor da equipe Do Brusque O Thiago Alagoano Acabou Botando muita força E foi marcada a falta Para a equipe do Gaúcho Que já foi desperdiçada Posta de bola é para o Brusque Pessoal que está participando Nosso WhatsApp liberado Para você participar Da nossa transmissão Você participa aí A gente só consegue responder Para vocês No WhatsApp A galera que está participando No bate-papo No chat No Maicujo Anote o nosso WhatsApp Que a gente consegue aí Mandar o seu recado Então é 549-9931-5258 549-9931-5258 Esse é o nosso WhatsApp A gente consegue interagir com você Fazer aquele bate-papo legal Dizendo a cidade E o seu nome Da onde você está Da onde você está falando Tá bom? Então é através do nosso WhatsApp Que a gente consegue Através do chat E a gente não consegue Olha o passo-fogo O Gaúcho descendo aqui Para o lado direito É o Boni chegando Trombou-se ali Com o zagueirão E com certeza Sofreu ali a carga Mas o zagueiro É mais forte ali Do que o nosso Chegou na força E na vontade Quem estava na bola O jogador Moisés O cruzamento na área Ai, arinha E marcado o impedimento O Eric Na força Na força o Moisés Conosco Na defesa É o Boni No meio No meio E o jogador do Brusque Que visivelmente Segurava a camisa Do jogador do Gaúcho E o árbitro da partida É o momento É o homem Levantou no primeiro lance Rebate, rebate E a bola saiu A bola saiu O Bandeira deixou seguir Mas a bola saiu Na sua frente Eric, aí ou não saiu Aqui, deu para perceber Que a bola não saiu E a arbitragem Deixou o jogo Seguir corretamente É, daqui deu para ver Muito bem que tinha saído Mas tudo bem Edilson na bola Para lá, para cá Gama Botou mais atrás Para o zagueirão Número 3 Ali que é o Jalson Botou mais atrás Na esquerda Para frente Já retoma o time Do Caúcho De passo fundo Com o Boni O time do Caúcho Descendo lá pelo lado direito De ataque Quem mexe na bola O jogador nome é o 27 Rafinha Passou de viagem Girou Caiu e a arbitragem Marcou a falta Eric, de olho Agora sim A arbitragem Se obrigou a marcar Porque O camisa 27 O Rafinha Magalhães Que entrou no lugar do Lucas Dominava a bola E recebeu a falta E a arbitragem Dessa vez marcou Olha o time do Brusque Ali no setor De meio de campo Na frente Uma boa oportunidade Olha o time do Brusque Chegando Vai invadir a área Ali O chute E o gol Gol Do Brusque Pelo lado esquerdo Tiago Alagoano Eric desceu lá E chutou Para o fundo da rede E que boa bola Do Junior Pirambu Que visão de jogo Quando o time do Gaúcho Estava à frente O contra-ataque veio O Pirambu Inverteu E achou o Alagoano Que adiantou E de pé canhoto Empurrou a bola Para o fundo do gol Abrindo o placar 1 a 0 É o placar Aqui na Arena BS Bills Mete para o fundo Da rede Eric Joy E no momento Para o time do Brusque Lado de defesa A sua esquerda Agora tenta de qualquer maneira O Gaúcho Tentar tirar esse revés No marcador Adianta toda a sua marcação Está perdendo o jogo Está perdendo o jogo Até o momento O gol aconteceu Aos 12 minutos Da segunda etapa Mas o Gaúcho Tem que ter força E subir para cima Tem time Tem time É claro que está enfrentando Uma excelente equipe Do Brusque Que não é à toa Que está em primeiro lugar Na chave Mas o Gaúcho Tem talento E vai chegar Com certeza Também No campo Do Brusque Na minha opinião Aí Chega o time do Brusque Lá para o lado esquerdo Vai invadindo a área E o chute Zadeirão Jogou de contra O patrimônio Aí Eric Quem estava na bola Era o Eansson E que bola Do Felipe D'Artoura Ele tocou pelo meio Abriu para receber Tocou de novo Entrou na área E o Eansson Foi mais rápido Que ele Se jogou Contra a bola Para evitar A chegada Do Felipe D'Artoura E mandou linha de fundo Reescanteio Pela direita Para a equipe do Gaúcho Reescanteio Para o time do Gaúcho E a arbitragem Vai mandar retornar ali Porque ela não tinha autorizado É isso Eric Na verdade A arbitragem Está conversando Com dois atletas Que estavam Se pegando ali Dentro da área E mandou retornar A cobrança O camisa 16 Do Gaúcho Vai levantar Tem troca Eric Na informação Para a Banrisul O Felipe D'Artoura Vai esperar Para fazer a cobrança Está saindo O camisa 13 O Marlon Para a entrada Do camisa 9 O Matheus Paulista A informação É para o Banrisul Está entrando o número 9 Matheus Paulista Aí hein Matheus Paulista Número 9 Olha o time Do Boni De longe Uma pancada ali Na zaga Ainda perigo no lance Com a Dilson Puxou na direita Ouvi o corte ali A Dilson ainda E a bola vai sair Para o escanteio É tiro de meta Marcou a arbitragem Eric Bate e rebate A bola batida O Gaúcho tentava Sobra A arbitragem Sinalizou o escanteio Na verdade Quem sinalizou Foi o Bandeirinha Porque o árbitro Estava dando tiro de meta O Bandeirinha Sinalizou o escanteio Bola parada Para a equipe Do Gaúcho É escanteio Marcou o escanteio Em arbitragem Tinha marcado O Bandeirinha O melhor Assistente número 1 Que tinha marcado Tiro de meta Já cobrou ali O escanteio O time do Brusque Retoma a bola No setor defensivo Abriu na esquerda Quem domina ali É o jogador Número 9 O Matheus Paulista Que acabou de entrar Aliás É o Júnior Toca mais atrás Passou de viagem Ali o jogador Felipe D'Artora Meteu uma janelinha Um cruzamento na área Muito forte A bola foi pela linha de fundo Mas uma boa jogada Do Felipe D'Artora Pelo lado direito Eric Belíssima jogada Do D'Artora Foi levando a marcação Meteu uma meia lua Adiantou para cima Do Jefferson Renan E quando tentou O cruzamento Acabou Metendo para fora É lateral Para a equipe do Brusque 16 minutos e 30 Da segunda etapa 16 e 30 1 a 0 É o placar aqui Para o Brusque Na cidade de Passo Fundo Onde o Gaúcho Está perdendo Por 1 a 0 Diante da forte equipe Do Brusque E saiu a bola Na sua frente Eric Não saiu O camisa 26 O camisa 26 Do Gaúcho Se esforçou E conseguiu evitar Conseguiu evitar Que a bola saísse E a bola Continua em jogo Vai levar amarelo Vai levar amarelo Puxou o jogador ali Foi o Boni Que puxou E vai levar cartão amarelo Eric Vai levar cartão amarelo O fio Carregava a bola No círculo central De campo E o Boni Segurou a camisa dele Porque era Importante ataque Da equipe do Brusque Cartão amarelo Para o Boni Na informação Foi o Rissu Cartão amarelo Para o Boni Exatamente isso E a bola Foi desviada Pela defesa Do Gaúcho Se perdeu Em linha de fundo Tem escanteio Para fazer a cobrança Fake B do Brusque Escanteio para o time Do Brusque Lá pelo lado esquerdo Arbitragem Checando ali Na área Puxa e repuxa Como você pode ver Na imagem O jogador número 4 Do Brusque Que é o Magrão Todos os zagueiros Na área O corte Já houve o corte Da zaga do Gaúcho Com a Dilson Sai jogando Inverteu a jogada Aqui na esquerda Não conseguiu o domínio E a arbitragem Vai marcar a carga Do jogador Do passfundo Ali no Brusque Eric Joy Foi o jogador Número 27 Ali o Rafinha Marcada Falta O Rafinha Magalhães Chegou com muita força Em cima do Edilson E portanto Aposta de bola Do time do Brusque Desce o Brusque Lá pelo lado esquerdo De ataque Botou a bola Mais atrás Vamos ver a galera Participando aí A galera participando aqui Vamos ver aqui quem está participando Manda um abraço aí Para a galera De Feira de Santana Na Bahia Que está acompanhando O Moisés Baiano Camisa 8 Do Gaúcho Excelente jogador Revelado na base Do Grêmio E que estava No Avenida De Santa Cruz O Gaúcho Porém Não teve muita oportunidade Este ano Está aí chegando então Ao recado Da galera de Feliz Santana Na Bahia Um abraço especial Olha o Gaúcho Pelo lado esquerdo Uma boa oportunidade No bico da área Ali o cruzamento Houve o desvio aí Eric Que é escanteio Para o lado direito De ataque O Dmitry Tocou Rafinha Magalhães Ia para cima Da marcação Acabou batendo Bola desviada Escanteio Um abraço aí Para o pessoal Para o O Betinho Do bar Do Beto Está mandando um recado O Eric É o melhor comentarista Escanteio Para o time do Gaúcho Na área Houve o corte Ali Quem estava ajudando O jogador número 7 O viu e botou Para escanteio Novamente para o time do Gaúcho Lá pelo lado direito De ataque Eric Bola Bola desviada De cabeça No primeiro pau A defesa cortou Mais um escanteio Escanteio para o time do Gaúcho Lá pelo lado direito Autorizado pela arbitragem Essa bola vai viajar Na área Viajou E a arbitragem Está marcando Falta de ataque Eric É uma falta Para o time do Brusque Falta de ataque O Magrão Subia de qualquer forma Para desviar O perigo Dali Mas a arbitragem Já marcava Falta de ataque O goleirão Zé Carlos Já vai fazer a cobrança Cortou ali O jogador número 26 Que estava na bola Do time do Gaúcho Que é É o Otávio Eric O Otávio meteu para frente Aqui uma boa oportunidade É o Matheus E houve o corte da zaga Chegou o zagueirão ali Jansson E meteu para a lateral Que boa bola Para o Matheus Paulista E o Jansson Mais uma vez Fez o corte Olha a recuperação É da equipe do Brusque Mexe na bola O time do Brusque Aqui no setor De lado direito De ataque Era o Júnior Que veio Voltou Buscou a jogada E a jogada Toca a bola O time do Brusque Girou lá para o lado esquerdo Fez a inversão Domina lá O jogador número 8 Que é o Thiago Alagoano Abriu mais na esquerda Quem toca na bola O Ayrton Voltou para o Thiago Alagoano Não conseguiu se entender Ali Botou para a linha de fundo É tiro de meta Para o time Do Brusque Aliás do Gaúcho Cobrar na informação Para Banrisul Eric É o Alagoano Não foi feliz Nesse passe Ele tentou tocar a bola Para infiltração Do jogador do Brusque Mas acabou tocando Muito forte A bola se perdeu E a passe de bola Foi para a equipe do Gaúcho Arrecada galera Boa tarde Aqui o Leonardo E Sônia Torcendo para o Gaúcho Ganhar o periquito Do Boqueirão Moramos no bairro Schleiser Passo fundo Aquele abraço A galera aí Que está curtindo conosco Olha o chute ali Prensado A bola explodiu Nas costas Do jogador do Brusque Está nas mãos Do goleirão Zé Carlos Numa chegada Do time do Gaúcho Aqui pelo lado esquerdo Na sua frente O Dimitri Ia em direção ao gol Limpou para o meio O D'Artor Acompanhava pela esquerda Ele levou e bateu Bateu em cima da defesa E a bola sobrou Para o goleiro Zé Carlos Ficar com ela A bola saiu lá No lado Direito E a lateral Para o time Do Gaúcho Cobrar Que vai bone Para a cobrança Já botou a bola Em funcionamento Ali E a novo lateral Para o time Do Gaúcho Pelo lado direito Vou mandar um recado Aqui Boa tarde Me chamo Edivin Edivin Gostaria de mandar Um abraço Para os torcedores Do Bruscão Betão Do Planalto Gleison Iago E Guilherme Um abraço galera Obrigado pela participação Obrigado por estar Conosco E vai ter troca E Erick Não é informação Banrisul Vai ter Olha o Gaúcho Descendo aqui Pelo lado esquerdo Felipe D'Artour Invadiu a área Ali na proteção Protege Saiu com bola E tudo ali Para a linha de fundo Tiro de meta Informação Erick Felipe D'Artour Invadiu Foi carregando Adiantou demais Aí o Edilson Número 16 Está entrando aí Do time do Brusque Erick Quem é o 16 O Edilson Só protegeu A bola saiu Em linha de fundo E vai vir Alteração sim O 16 Da equipe do Brusque O Thiago Henrique Entrando E saindo Camisa 11 O Jefferson Renan Thiago Henrique Então entra aí É isso? Número 16 Thiago Henrique Thiago Henrique Entrando Saindo Jefferson Renan Jefferson Renan Número 11 Número 11 Então confirmado aí A troca Na informação Para a Banrisul O banco que mais cresce No estado Rio Grande do Sul Rimou ou não? Rimou, rimou Um abraço especial A galera lá de Arexin Que está participando Também o Adelara Meu irmão aí Que está curtindo Um abraço especial a ele Obrigado pela participação Obrigado por estar conosco Também O nosso WhatsApp liberado Para você Pode participar Manda o seu recado Que a gente fala o seu nome A cidade De onde você está falando E a arbitragem está marcando lá Impedimento Eric Ou uma falta Está marcando uma falta Lá pelo lado direito De ataque do Brusque Isso aí A cobrança vai ser executada Pelo goleiro Zé Carlos E o torcedor Na arquibancada Deu uma acalmada Até os torcedores Que estavam batendo ali Com bumbos Se acalmaram agora Muito bem Você que está chegando Nosso abraço Nosso carinho O Brusque está ganhando Do Gaúcho Por o placar de 1 a 0 Aqui na Arena BS Bills Na cidade de Passo Fundo Toca na bola O time do Gaúcho Ali com a bola O jogador número 3 Que é o Bruno Dominou Meteu para frente Houve a interceptação Do jogador Romarinho No meio Quem mexe na bola É o Thiago Angola Goano E a bola saiu para a lateral Lateral para o time Do Brusque Lá pelo lado esquerdo Na informação Para a Banrisul Eric Exatamente O Brusque com a bola Lá pela esquerda Toca na bola Ali no meio de campo Quem mexe na bola O time do Brusque É o jogador número 8 O Thiago Alagoano Muito bom jogador Muito bom jogador Esse jogador do Brusque Número 8 O destaque do time do Brusque Na minha opinião Eric Não sei se você concorda Mas enfim Ele que Houve o destaque Saindo Se sob e saindo Sobre os demais jogadores Até o momento Grande jogador Participa muito Dos ataques do Brusque E olha o passo fundo Pela direita A segunda arbitragem A bola saiu Linha de lado Lateral para o time do Brusque Cobrar lá pelo lado esquerdo Autorizado ali Cara vantagem numérica É para o time do Brusque Por isso que deu uma acalmada Também Toca a bola Não tem tanta pressa Para chegar ao ataque O time do Brusque Muito bem A Dilson No meio de campo Botou mais atrás Para o zagueirão Bruno Na frente Protegeu ali Não conseguiu o domínio Quem estava na bola ali Era o jogador Otávio Não conseguiu dominar E a bola veio lisinha Para ele O Otávio acabou Quase caindo para o domínio E perdeu a bola Olha o time do Brusque Aqui pelo lado direito Desce ali O jogador número 7 Que é o Fio Cruzamento na área Forte no segundo pau Há perigo no lance ainda Domina Botou mais atrás Puxou Na marcação Chute cruzado Eric A bola passou muito perto Não tinha ninguém Nenhum jogador ali Do time do Brusque E que jogada perigosa A inversão Veio da direita Para a esquerda O jogador dominou Bateu rasteirinha Bateu perigosa Ela foi para fora E tem jogador caído No gramado Agora vai começar Cair os jogadores Isso vai ser normal Porque Agora sim A vaca está entrando lá A arbitragem Solicitou ali A maca Não consigo visualizar O jogador que está caído Lá Eric Você consegue? Eu não vi o jogador Que está caído Eu também não vi quem é E pelo jeito Vai trocar Eu acho que o jogador Que caiu Vai sair Está saindo inclusive Até de maca E vai entrar O jogador novo Lá no Paraná Ele diz ver nada Não me interprete mal Mas é o meu tio Mesmo que fala assim Aproveitou ali Para fazer as instruções Cabíveis Ali neste momento No lado direito Aqui Eric E houve a troca Entrando o número 15 Eric Sai o número 10 Do time do Brusque O camisa 10 Amarinho Que já estava amarelado Também Está saindo Para a entrada Do Rodinei Com a 15 A informação é Para o Banrisul Rodinei né Rodinei entrando Toca na bola O time do Gaúcho Chega Não quis saber De brincadeira Ali o Jansson E meteu para frente Tirando De qualquer maneira Sobra a bola Lá para o Eric Até o tocaio Ali Eric Mexe na bola O time do Gaúcho Que está bastante judiado O campo ali Naquele setor né Você pode ver Nas imagens ali Bruno No meio É o Thiago Henrique Caiu e a arbitragem Marcou falta E cartão amarelo Para quem Na informação Para o Banrisul O Henrique dominava a bola O Rodinei Que acabou de entrar Já ganha amarelo Se o Romarinho Que estava amarelado Foi substituído Pelo Rodinei Agora O Brusque Fica com o mesmo jogador Amarelado Porque o Rodinei Também Tava cartão amarelo Moisés Baiano Com a bola Para Eric Adilson Botou mais atrás Ali quem domina É o Rafinha É o time do Gaúcho Prosseguindo aqui Para o lado esquerdo Vai avançando o Rafinha Botou mais do lado Quem domina É o Bruno Novamente Para Bruno O toque no meio Há perigo no lance Ainda quem está na bola O jogador número 16 Que é o Dartora Perdeu a bola O Adilson Não conseguiu recuperar Na marcação Chega o Brusque No meio O lançamento Aqui na direita Quem mexe na bola É o Thiago Henrique Dominou o Thiago Henrique Passou de viagem ali Vai cruzar E houve o desvio E escanteio Pelo lado direito Eric O Felipe Dartora Levava na marcação Acabou perdendo bola E como o Brusque Os gols do goleirão William Que já sai jogando aqui Aproveitar o embalo Agora que está Desajeitada aí A zaga Do Brusque Seguiu aqui O Otávio No meio de campo Quem está na bola ali E a falta A arbitragem não marcou Marcou a falta Eric Marcou a falta Porque no primeiro momento Tinha sido a falta A arbitragem Deixou seguir E como o Gaúcho Perdeu a bola A arbitragem Marcou a falta E o lançamento ali O jogador Rafinha Se precipitou E fez o levantamento Para a área Nas mãos do goleirão Zé Carlos Exatamente A falta foi cobrada Muito rápida O Rafinha Quis surpreender A defesa Do Brusque Fez o cruzamento E não deu em nada Vamos ver a informação Para a Banrisul Aqui os resultados Está rodada Vamos ver o Ipiranga Como é que está Lá em Erechim Se a gente consegue Visualizar aqui Série A Série B Gaúchão Série C Série C do brasileiro Ipiranga 0 Também se 0 Remo 2 Atlético Acariano 0 O jogo em andamento Começou às 16 horas O Ipiranga 15h30 Série D do campeonato brasileiro Em andamento Itaporay 0 Ercílio Luz Também 0 Brasiliense 0 Ituano 0 Esse é o resultado Em andamento Até o momento Na sequência A gente vem com mais resultados O Eric subiu lá no quinto andar Tirou ali de qualquer maneira Botou mais no meio Mas perdeu a bola ali O chute De longe Olha o que o jogador Gama fez Eric De longe Estava adiantado lá O goleirão E botou para escanteio Minha nossa Erro de passe Da defesa do Gaúcho Entregou a bola Para o Gama E o Gama Viu o goleiro adiantado Mandou ela direto Para o gol E por muita sorte O William tocou Com a ponta Da mão direita E desviou A bola se perdeu Em linha de fundo É mais um escanteio Para a equipe do Brusque O Thiago Alagoano Autor do gol Vai levantar a bola na área Escanteio para o time do Brusque Aqui para o lado direito O Thiago Alagoano Na bola ali Autorizado pela arbitragem Perna direita na bola Levantamento Toque Passou muito perto E é novo escanteio Eric Houve o desvio Bola desviada Dessa vez foi da defesa Ela passou pertinho É mais um escanteio Escanteio para o time do Brusque Aqui para o lado direito É ele novamente Thiago Alagoano Autorizado ali pela arbitragem É pé direito na bola Vai fazer o levantamento na área Levantamento no primeiro pau Corte na zaga Atirando ali de qualquer jeito Domina ali o time do Brusque Quem está na bola É o Gama Avançando lá pelo lado esquerdo Cruzamento na área Corta Bruno E neste momento Que a torcida tem que incentivar A torcida tem que gritar A torcida não pode ficar quieto É a torcida que vai empurrar Aí o time do Gaúcho É chegar aí o resultado do empate Não pode se acomodar A torcida tem que gritar Me parece que vai lá pelo lado esquerdo Para a cobrança É isso mesmo É um lateral para o time do Brusque Autorizado Botou a bola ali na área Chegou o Bruno na marcação E a bola saiu E a arbitragem está marcando O escanteio lá pelo lado esquerdo É isso? Escanteio Mais um para o Brusque Agora lá pelo lado esquerdo O camisa 8 Tiago Alagoano Ele mesmo Vai botar a bola na área Atenção porque já cobrou 33 minutos da segunda etapa Do 1 a 0 O placar aqui na Arena BS Bills O Gaúcho Sofrendo uma derrota Cruzamento na área Tirou a zaga ali do time do O Gaúcho de qualquer maneira Abrindo aqui na esquerda E a galera começa a gritar É neste momento Que a torcida tem que apoiar A torcida tem que gritar Não pode baixar a cabeça É verdade? Não é verdade? Sim, claro Com certeza E o corte ali E a bola saiu Quem estava na bola O jogador número 16 ali Eric Joy É o Felipe D'Artor E a bola saiu para a lateral Lateral para o time na sua frente O Boni tocou em cima do D'Artor E o D'Artor ajudando a marcar Ajudando lá na frente Ajudando atrás Está com a bermuda E com o meião aqui Chega a estar marrom Que era branco Ficou marrom E tem jogador caído A Má que entrou E o Brusque Por sorte Ainda tem mais uma alteração Para trocar esse jogador Que se acaso Estiver lesionado E acho que vai ter sim Vai ter troca aí no Gaúcho também Eu vi a movimentação Eric aí Não sei quem vai sair Vamos ver quem vai sair Mas quem vai entrar É o camisa 23 No Gaúcho O Henrique Café E no time do Brusque O 14 E vai sair o Boni Vai sair o Boni Boni Número 2 Vai tirar o lateral Para botar um atacante Ele vai tirar o lateral Para botar o 23 Que é o Henrique Café Camisa 9 Na equipe do Brusque O Júnior Pirambu Que foi assistente hoje Ele que deu o passe Para o gol Do Alagoano Do Alagoano Está saindo Para a entrada Do Neguete 14 É o Henrique É isso Eric Henrique Café Sim Henrique Café O time do Gaúcho Henrique Café Camisa 23 É volante Ele é volante Entrou no lugar Do camisa 2 Boni E houve a troca Eu não peguei aqui Só para a gente Sintonizar Depois do ataque O Brusque Teve troca Repetindo então Camisa 14 Neguete Entrando Para a saída Do Júnior Pirambu Camisa 9 No Brusque A informação É para o Banrisul Segue o baile aqui Jogador Do Gaúcho Aqui no lado esquerdo Uma boa oportunidade Na esquerda Mas não conseguiu O domínio E a arbitragem Está marcando O lateral Lateral para o Gaúcho Já cobrado ali A esquerda Que domina O jogador 27 Que é o Rafinho Na esquerda Domina ali O Otávio Já rouba ali O jogador E marcou a falta Eric Marcou uma falta Em cima ali É isso? O Otávio Tentou cruzar Não cruzou Foi para o drible E aí o Jansson Recuperou a bola E o Otávio Com muita pressa Acabou cometendo a falta Falta de ataque Setor defensivo Para o Brusque É uma falta Que vai para a cobrança Ali o jogador Jansson Meteu para frente Subiu o tagueirão Brunque Tirou ali Para o time do Gaúcho Toca a bola O time do Gaúcho No setor defensivo Na frente Domina ali Botou Não quis saber de brincadeira O Jansson E botou para a lateral Aí na sua frente Eric Ele está sempre ali Se o Eric Vem jogando Uma grande bola Do time do Gaúcho O Jansson também O zagueiro Participa muito Na hora de defender Da equipe do Brusque E o lateral É para a equipe do Gaúcho Lateral para o time do Gaúcho Vai para a cobrança Ali o jogador É o 16 O Felipe Dertora Ou melhor Era o 26 Era o Otávio Botou aqui na esquerda É para o Otávio Levantamento no primeiro pau Curto demais Chegou ali E a arbitragem Manda seguir Otávio na bola Mas tem que seguir Para cima Viu Otávio Otávio tem que Botar essa bola Na frente Dominou E a arbitragem Marcou Impedimento Aí dá para dar um desconto Porque o zagueiro Estava lá na frente O Eric estava lá Para receber a bola Se posicionou mal Estava impedido No passo que vinha Do Otávio E a arbitragem marcou O ataque do Gaúcho Foi desperdiçado Você que está chegando Pode participar Da nossa transmissão Manda o seu recado No nosso WhatsApp Liberado para você Participar da nossa transmissão Mandar o seu recado O pessoal que está participando Do chat Nós não conseguimos visualizar As informações E através do WhatsApp Sim A gente manda o seu recado Aqui No 549-9931-5258 549-9931-5258 Esse é o nosso WhatsApp E você participa Conosco também Manda o seu recado Toca na bola O time do Gaúcho Com a Dilson No setor de meio De campo ali A Dilson dominou Puxou no meio É o motorzinho Abriu na esquerda Lá o time do Gaúcho Tem que avançar Dominando Pelo lado direito Protegeu Quem está na bola O jogador número 9 Ali E aí caiu O jogador Do Gaúcho Marcado a falta O camisa 9 Matheus Paulista Dominava a bola Pela direita E acabou sofrendo a falta Pou voado ali O time no meio De campo brusque Gira pra lá e pra cá Quem está na bola O jogador tinha água Lagoano Segue na frente Meteu na esquerda Não há impedimento Arbitragem Deixou o jogo seguir Lá pelo lado esquerdo E agora sim Marcou o impedimento Deixou seguir Depois voltou atrás Eric Joy Tinha marcado O impedimento E a arbitragem Deixou o jogo seguir A bola tinha se perdido Em lateral Lance confuso Fábio Baesteiro Levantou a bandeira Mas o árbitro Deu a linha de lado Porque o Bandeirinhas Confundiu Fio na bola Dominou Girou Deixou o Eric Na saudade Ali E abriu na direita Muito bom jogador Esse jogador é número 7 Fio aí do time do Brusque Com tranquilidade Botou mais atrás Quem domina ali O jogador Edilson Mais atrás ainda Para o Jansson O time do Brusque Gira a bola No setor defensivo Botou ali Para o goleirão Zé Carlos Zé Carlos Vai despachar a bola Para frente De qualquer maneira É o que ele faz Bruno subiu lá Na força e na vontade Tirou Botou mais atrás Quem domina agora No setor defensivo O jogador número 26 Ali do time do Gaúcho Que é o Otávio Com a bola Ele dominando Pisou na bola Tem que seguir Para frente Meu querido Botou mais atrás Para a Rafinha Bruno O time do Gaúcho Me parece um pouco Cansado Neste momento A torcida pede Para seguir em frente É isso que faz Ali o jogador Número 27 É o Rafinha E saiu com bola E tudo na sua frente Eric Rafinha driblou Botou no correto O jogador tentou levar Mas aí A linha de lado Atrapalhou ele Saiu com bola e tudo A linha de lado É para a equipe do Brusque Que vence o jogo A torcida pedindo aqui Gritando bastante A torcida É um lateral para o Para o time do Brusque Aqui pelo lado direito Arbitragem Manda Seguir o jogo E é o que faz Meteu para frente Domina aqui O time do Gaúcho Na frente tocou Errado Deixou passar Ali o jogador Número 16 Que acabou de entrar Que é o Thiago Henrique Já sofreu a carga Com o Eric Passando de viagem Ali por ele Muito bom zagueiro Que domina No meio Viu aqui Ouvir o toque Quem domina O jogador Felipe D'Artora Perdeu a bola Botou mais atrás Fio na bola Toca a bola O time do Brusque Na frente Otávio Retoma Fez a proteção E marcou a falta Em cima dele E cometeu a falta O jogador número 16 Que acabou de entrar Do Brusque Ali O Thiago Henrique Agora sim O jogo começa A ficar nervoso Dentro do gramado Bate aqui Bate de lá E agora A falta Marcada Porque o Thiago Henrique Chegou com muita força Toca na bola O time do Do Gaúcho Com Otávio Na esquerda Não conseguiu A passagem Ali E a arbitragem Marcou falta Eric Agora sim Marcou a falta O camisa 2 Edilson Recuperou a bola E já saiu tocando E chegou atrasado O camisa 16 Do Gaúcho Felipe D'Artora Acabou pedindo Desculpa Para a arbitragem Mas mesmo assim Foi amarelado O cartão Amarelo A informação É para o banco Banrisul 43 minutos e 10 Já do segundo tempo Aliás O Gaúcho Vai perdendo Pelo placar De 1 a 0 Para o time A forte equipe Do Brusque A forte equipe Do Brusque Que não é à toa Que está em primeiro lugar Da chave Em primeiro a chave Com este resultado O Brusque Vai a 12 pontos Boa Vista Continua com 6 Gaúcho Fica com 13 E o Foz Zero Mas na sequência Tem aí Foz do Iguaçu E Boa Vista Começou já Às 16 horas Começou às 16 horas Vamos ver se a gente consegue Ter uma atualização Aqui Da série D Do campeonato brasileiro Bastante jogos Em andamento E a falta Éric É em cima Do jogador Do Brusque Falta marcada Tem jogador Do Brusque Caído no chão Já foram queimadas As três alterações Vai receber Talvez Atendimento A falta é perigosa Para a equipe Do Brusque Estou tentando ver Se conseguiria atualizar Aqui O Foz do Iguaçu Como é que está O jogo Mas não tenho Consegui aqui A atualização É uma boa falta Para o time Do Brusque Aqui pelo lado direito Vai para a bola O jogador Número 6 Ayrton Arbitragem Clóvis Oi Cinco minutos Já cresce Vamos a 50 minutos Vamos a 50 minutos Da segunda etapa Então Autorizado Pela arbitragem Tiago Vai fazer O levantamento Na área Cruzamento No primeiro pau Tira a zaga De qualquer maneira Chegou ali Nos pés Do jogador Número 9 Que é o Matheus Na frente O Rafinha Não conseguiu O domínio Chegou o zagueirão O margrão E botou para a lateral Mas não deixou sair A bola Pelo lado esquerdo Na frente Quem domina Fio Na marcação É o Eric No meio Conseguiu o toque Abriu ali Uma boa oportunidade O chute Essa bola Passou muito Perto É o Eric Vinha sozinho Pela esquerda O passe Encontrou Tiago Henrique Que bateu Ela de trivela Ela subiu E foi para fora Cartão amarelo Eric ali Para o jogador Que acabou de entrar Do Brusque Eu não consegui visualizar Na sequência A gente vai informar Aí Jogador número 14 Que é o Neguete Que acabou de entrar Levou cartão amarelo Aí Cartão amarelo Para o Neguete Exatamente Número 14 Confirmando Cartão amarelo Para o Neguete E 4 minutos O árbitro Parecia ter sinalizado Com a mão 5 minutos Mas Mas Foram 4 A informação É do Banrisul 4 minutos De acréscimo Na Arena PS Bills Toca na bola O time Do Brusque O fio Caiu A arbitragem Mandou seguir No meio Para a Dilson O time do Gaúcho Tocando bola No setor defensivo Tem que avançar Tem que avançar Tem que seguir Aí na sua frente Eric Mete mais na frente Quem toca na bola O jogador Felipe Minha nossa A bola veio Para o Para o Felipe D'Artora Pela esquerda E a chegada Do defensor Do Brusque Foi muito forte Por isso que o Felipe D'Artora Está reclamando O Felipe D'Artora Está reclamando A arbitragem Não marcou falta O jogo começa A ficar nervoso Nos minutos finais Lateral para o time Do Gaúcho Botou essa bola Na área Cruzamento Tirou de qualquer maneira Caiu nos pés Do Adilson Chute de longe A bola passou Muito alta Sobre a meta Do goleirão Zé Carlos Eric O Otávio Mandou na área A bola desviada Duas vezes de cabeça Sobrando o pé Do camisa Dez Adilson Que bateu E a bola foi Para muito longe Da meta Do goleiro Zé Carlos A informação É do Banco Baixo Estamos se aproximando Para o final Do jogo É Brasileirão Série D No canal Os instantes Na arena O Gaúcho Tentando empatar Quem toca na bola O jogador Bruno Novamente atrás Para Bruno Fez o corte No setor defensivo Avança Bruno Meteu para o Otávio Pisou na bola O Otávio Protegeu Botou atrás Para Bruno No meio Quem mexe na bola É Adilson Abriu novamente Aqui na esquerda Para o Otávio Na frente Para o jogador Número 23 Que é o Henrique É o Café Protegeu ali E a arbitragem Vai marcar Esse canteio Jogando Deitado ali A arbitragem Deixa seguir o jogo Henrique Na sua frente Chega a ser engraçado A arbitragem Não quer marcar nada 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 Olha o Bruno De longe Um foguetasso Muito forte A bola saiu Fora do estádio Eric Joy Foi parar lá fora A bandeirinha Vai ter que dar A gandula Perdão Vai ter que dar A volta Para pegar essa bola O camisa 3 Bruno Bateu de muito longe Bateu para muito Fora do gol Estamos encaminhando Para o final Do jogo Aqui na arena Chegando a 48 minutos Faltando um minuto É isso Eric Pode ser o último ataque Do time do Gaúcho Aqui para o lado esquerdo É o D'Artora Já ouviu o toque Ali lateral Para o time do Gaúcho Já cobrou D'Artora Ele mesmo Botou para o Otávio D'Artora Levantamento na área O toque na área Quem chega lá O jogador número 27 Que é o Rafinha Puxou Para lá e para cá Rafinha Chute Escanteio Escanteio E arbitragem Acabou o jogo Eric Acabou o jogo 1 a 0 Exatamente aos 49 minutos Acaba aí O jogo aqui Na arena BS Bills Exatamente isso O Gaúcho perde Pelo placar De 1 a 0 Arbitragem Não quis dar um escanteio Já terminou A partida Não quis complicar E o resultado Favoreceu a equipe do Brusque Vamos ver se a gente Consegue falar com o Felipe Felipe O Gaúcho hoje Não conseguiu botar a bola Para o gol Não conseguimos Vamos fazer uma boa partida Infelizmente Sofremos o gol Vamos trabalhar Para agora pegar O Boa Vista E agora O Gaúcho se encontra Na necessidade De vencer As próximas duas partidas Contra o Boa Vista E contra o Foz Encontra Encontra E nós vamos buscar a vitória Lá Aí falando então O Felipe Que foi um dos melhores Jogadores em campo Do Gaúcho Vamos falar com o Otávio Também O Otávio está por aqui Bom jogador E fez uma bela jogada Otávio Brusque perde hoje Não conseguiu jogar bem a partida de hoje E acabou levando o revés Cara É triste Nós Oscilamos Quando não tinha o que oscilar A gente tinha O resultado em casa Por favor a nós A gente estava bem na partida E Como eu disse A gente oscilou Na hora que Na hora errada Felizmente tomamos o gol Que Acabou nos prejudicando Não tivemos forço Para empatar E virar o jogo Mas Não adianta baixar a cabeça Não adianta Olhar para o companheiro E duvidar Da capacidade dele É hora da gente se abraçar E mostrar que Esse Gaúcho aí Pode demonstrar muito mais Muito bem Otávio Falando Eric O teu tocaio Eric falando ali Que foi um dos destaques Na minha opinião Aqui na sua frente ali O zagueirão Eric Da equipe do Gaúcho Que na minha opinião Um dos melhores jogadores em campo Que salvou ali o time Muito bem aí O time do Gaúcho Tentando Reverter aí o resultado Eu não tenho dúvida disso Vamos ouvi-lo Isso aí Hoje está Passado de falar Falando rapidamente O jogador Eric Assim Visivelmente Deu para perceber Que ele Estava frustrado Com o resultado de hoje Vamos falar com O jogador O 28 Dimitri Dimitri Infelizmente O Gaúcho Acaba perdendo Dentro de casa Apesar de um primeiro tempo bom Quem venceu hoje Foi a equipe do Brusque É difícil Até comentar Depois do jogo Cabeça quente A gente sabia Da dificuldade Procuramos impor o jogo Também não conseguimos E como a gente sabia Era jogo de detalhe Acabou Num Num contra-ataque Aí de novo A gente acabou Perdendo a bola Por dentro ali E no contra-ataque Eles acabaram Fazendo o gol Foro Feliz Agora levantar a cabeça Trabalhar Que no meio da semana Já tem mais um jogo Muito difícil Muito bem O Dimitri Vamos esperar O Camisa Desk Que está falando ali Vamos ver se a gente Consegue falar com ele Clóvis Porque a derrota Do Gaúcho Hoje Ela pro Decorrer do campeonato Obriga De certa forma O Gaúcho A vencer As próximas duas partidas E as duas partidas São difíceis Uma delas Inclusive Fora de casa Contra o Foz Vamos ver se a gente Consegue ouvir O cenário nacional E equipes qualificadas Então É uma grande equipe Que a gente enfrentou Mas lutamos E tentamos jogar De igual para igual Agora Depois desse resultado De hoje O Gaúcho De certa forma Se obriga a vencer A partida contra o Boa Vista E também fora de casa Contra o Foz Para conseguir se classificar É difícil A gente sabia Que hoje ia ser um jogo complicado Uma grande equipe Mas Agora é tentar Tentar lutar Tentar fazer o nosso melhor Para que a gente possa Ganhar na série D E depois lá na frente A gente vê o que acontece Tentar fazer o nosso melhor Tentar fazer o nosso melhor